ao nosso terceiro dia de evento. Somos muito felizes de receber hoje Gabriel Ferraz Aydar, superintendente de Planejamento e Pesquisa Econômica do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, no Brasil. Vamos todos receber o Gabriel. Obrigado. Bom dia a todas e todos. Eu vou falar em português porque eu entendi que tem tradução simultânea, então posso falar em português. Vou tentar falar um pouco mais devagar para auxiliar a tradução. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da Claxo e da UFRJ ao BNDES e agradecer em nome do presidente Aloysio Mercadante, que, infelizmente, devido a um compromisso que já estava previamente agendado, ele não pôde estar aqui conosco. E eu fiquei aqui com essa difícil missão de representar o banco num evento que, pelo que eu olhei do programa e pelo que eu já ouvi, está sendo um evento de muita qualidade e muito interessante. Eu também queria, em uma nota pessoal, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui na UFRJ, que é a universidade onde eu fiz meu mestrado, meu doutorado. Então, hoje, para mim, é uma honra e uma felicidade muito grande poder falar aqui no seminário. Eu trouxe uma apresentação para falar o tema principal do programa é a integração regional. E eu vou tentar falar um pouco do novo BNDES. E a importância de falar de um banco de desenvolvimento, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil, é porque você não faz uma transformação estrutural no país, você não faz a mudança de patamar de desenvolvimento e você não promove uma integração regional sem a expansão do capital, sem o apoio de bancos de desenvolvimento, sem o financiamento de longo prazo. Então, eu queria hoje falar, vou tentar não tomar muito mais do que 20, 25 minutos aqui na minha fala, para explorar um pouco o contexto do novo BNDES, os desafios, e vou falar um pouquinho, no final, da contribuição do BNDES para as novas propostas de integração regional entre os governos da América do Sul. Como vocês sabem, o BNDES tem uma nova administração que se iniciou no ano passado, com a eleição do presidente Lula, e essa nova administração presidida pelo Aloysio Mercadante. Bom, obviamente não está funcionando, mas... Eu estou tentando passar. Então, só para dar um pouco de contexto, eu acho que isso aqui todo mundo já sabe, mas o novo BNDES, o novo contexto para banco de desenvolvimento, nós temos dois componentes que nos orientam bastante à estratégia do BNDES. O primeiro deles é a urgência climática. Ano passado, nós já tivemos o ano mais quente da história, já se aproximando dos limites do aumento de temperatura em relação ao pedido pré-industrial. Nós sabemos que há um gap de investimento enorme, eu trouxe aqui um número, tem várias estimativas, esse do Climate Policy Initiative, por exemplo, de 7% do PIB mundial, é o gap existente de investimento. E a migração para uma economia de baixo carbono, ela vai demandar uma mudança estrutural muito grande da forma de produzir, da forma de consumir, das técnicas. Vai ter uma mudança muito grande, já tem uma mudança muito grande na demanda de recursos naturais, eu sei que vai ter essa discussão, ou já teve essa discussão aqui. O comércio internacional é impactado, a geopolítica é impactada. Então, é muita mudança. E vários países já entenderam que o mercado não vai resolver, obviamente, essa situação. Então, você já tem vários programas, do estilo Green New Deal, ou o nome que seja, nos Estados Unidos, por exemplo, o IRA, na Europa, o Next Generation EU, que estão tentando trazer um esforço de coordenação e financiamento público para os investimentos. E a outra grande mudança é o termo que não é mais proibido. Todo mundo sempre fez política industrial, mas antes era proibido falar. Hoje a gente sabe que não é mais proibido falar. A gente trata de forma... Hoje, o próprio governo americano trata a política industrial como um tema de defesa, de segurança nacional. E eu acho que esse contexto também muda a forma como a gente tem que discutir banco de desenvolvimento. Então, o BNDES, o novo BNDES, ele olha, tem um olhar sobre política industrial de forma bastante pragmática e sem, vamos dizer, algumas conotações do passado, onde se entendia como um termo proibido, como o velho argumento da política industrial causando distorções, etc., etc. Não é mais o caso. E qual o papel dos bancos de desenvolvimento? O que são esses bancos de desenvolvimento? O BNDES é um banco muito relevante no mundo em desenvolvimento e também no mundo como um todo, pelo tamanho, a gente já vai falar sobre isso. Mas são mais de 500 bancos de desenvolvimento pelo mundo, espalhados em praticamente todos os continentes. E algumas estimativas, é claro que essas estimativas são aproximações, dão conta de bancos de desenvolvimento financiando algo como 10% da formação bruta de capital ao redor do mundo. Então, é um impacto relevante, são fontes de financiamento relevantes para a expansão da capacidade produtiva, para a expansão da infraestrutura em todo o mundo. E aí, qual o papel dos bancos de desenvolvimento? O que eles fazem? Para que serve o banco de desenvolvimento? Então, eu separei aqui alguns argumentos teóricos, enfim, são argumentos usualmente utilizados. O primeiro que vem, talvez, desde os velhos desenvolvimentistas, desde o Gershkom, por exemplo, a necessidade da escala de capital, as indivisibilidades, o problema da aversão ao risco dos bancos privados, a necessidade de você ter um banco público absorvendo o risco de grandes investimentos. Você tem os argumentos mais tradicionais de falhas de mercado, do mainstream econômico, como o Stiglitz, por exemplo, dizendo que os bancos de desenvolvimento, eles atuam onde há racionamento de crédito, onde tem a existência de bens públicos. A Griff Jones, a Stephanie Griff Jones, que escreve bastante sobre bancos de desenvolvimento, diz que o combate à mudança climática é o grande bem público dos tempos modernos. Você tem na literatura, talvez de caráter mais pós-kenesiano, a discussão sobre o alto nível de incertezas no financiamento de longo prazo, então, a necessidade de um capital paciente dos bancos de desenvolvimento. Então, esse papel. Aí, já um argumento da escola mais associado, por exemplo, à Mariana Mazzucato, então, os bancos de desenvolvimento, eles, na verdade, não estão para corrigir falhas de mercado, mas sim para criar novos mercados e para trazer essa orientação por missões para as políticas, porque esses bancos de desenvolvimento têm um aprendizado acumulado e eles ajudam a coordenar investimentos e trazem, contribuem para o que se chamava também um big push de investimentos. E, claro, os bancos de desenvolvimento, em momentos de crise, eles têm uma atuação fortemente contracíclica e podem ofertar crédito no momento em que o mercado não oferece. Então, eu tentei aqui só para trazer, enfim, para um debate, a minha apresentação não é muito acadêmica, mas eu tentei aqui trazer alguns elementos que ajudam um pouco a colorir aqui o nosso debate sobre o papel dos bancos de desenvolvimento. E eu traria aqui outros argumentos que são menos explorados, na minha opinião, na literatura, mas que para países de desenvolvimento são fundamentais, que em países como o Brasil, por exemplo, que tem alta instabilidade do câmbio, que tem uma abertura financeira muito importante, e que tem a taxa nominal de juros como uma âncora para o câmbio, uma âncora para a inflação, você precisa lidar com essa realidade e os bancos de desenvolvimento auxiliam ofertando taxas de juros mais estáveis para financiamento de longo prazo. Como isso, por exemplo, no Brasil, nos anos 90, onde a gente tinha um governo promovendo abertura de capital, privatizações, etc., mas mesmo nesse governo, se entendeu que, devido à estratégia de altas taxas de juros, que o governo adotou naquele período, para falar, talvez, para os estrangeiros, o Brasil, naquele período, chegou a ter taxa de juros reais de dois dígitos durante boa parte do período, esse próprio governo criou uma taxa regulada, uma taxa que era fixada pelo governo, pela autoridade monetária e pelo Ministério da Fazenda, que era descolada da taxa de mercado. A gente, aqui no Brasil, chamava essa taxa de taxa de juros de longo prazo. Então, isso financiava o investimento de longo prazo, o financiamento para a infraestrutura, o financiamento, a expansão da capacidade produtiva, totalmente descolado da taxa de juros de mercado, como se fosse um sistema de múltiplas taxas de juros. Isso é fundamental para um banco de desenvolvimento, porque, se o banco de desenvolvimento seguir a volatilidade da taxa de juros de mercado, ele praticamente vai tornar inexecuível vários projetos de maior necessidade de capital ou de maior necessidade de prazo. E, obviamente, ao promover mudança estrutural para países de desenvolvimento, os bancos de desenvolvimento auxiliam a aliviar a recessão externa. Então, do ponto de vista da macroeconomia, reduzindo o coeficiente de importação, podendo aumentar o multiplicador keynesiano da economia. Então, os bancos de desenvolvimento cumprem esse papel, e eu acho que isso é algo, inclusive, que a gente deveria explorar um pouco mais ao estudar bancos de desenvolvimento, do que só aqueles argumentos anteriores que já são bastante conhecidos por todos. comparando aqui o BNDES, não sei, desculpa se está muito pequeno para vocês enxergarem, mas, comparando o BNDES com outros bancos de desenvolvimento, o BNDES não é pequeno. Se vocês olharem a terceira linha, que tem o total de ativos, está em dólares, apesar de estar escrito reais ali, são ativos em dólares, em bilhões de dólares. O BNDES tem 134 bilhões de dólares de ativos. Claro, o banco chinês, o China Development Bank, tem 2 trilhões de dólares de ativos. Mas, se você comparar, por exemplo, com o Banco da Coreia, 257, o BNDES é mais ou menos metade do Banco da Coreia, e mais ou menos um quinto do KFW, o Banco do Desenvolvimento Alemão. Então, se a gente fosse fazer em percentual do PIB, o BNDES, obviamente, está muito próximo, em termos de ativos, ao tamanho desses bancos. Então, só para dar um pouco a comparação. E falar um pouco do novo BNDES. O BNDES, para quem não sabe, ele foi criado em 1952, no contexto do pós-guerra, no contexto da Aliança pelo Progresso, com contribuição dos Estados Unidos. O primeiro empréstimo que fundiou o BNDES foi empréstimo do USX-IN, que promoveu os primeiros financiamentos do BNDES. E o BNDES, ao longo da história, foi reproduzindo o governo em vigor. Então, nos anos 1950, contribuindo para o plano de metas, para a base de capital, para a industrialização do país. Depois, nos anos 1960 e 1970, continuou contribuindo para a industrialização, para a rápida industrialização do país. começou a diversificar as suas atuações, apoiando a exportação de equipamentos, na época que o Brasil exportava, começou a exportar equipamentos. Nos anos 1970, apoiou a infraestrutura do Brasil, um investimento em infraestrutura muito grande. Apoiou a segunda fase de industrialização do Brasil, no final dos anos 1970. O BNDES participou, não só com financiamento, mas ele também investia com capital, com equity nas empresas. O BNDES era parcialmente proprietário de várias empresas, por exemplo, do polo químico brasileiro, que pertencia ao BNDES. Depois, nos anos 1980, o BNDES começa. O primeiro movimento de privatização da economia brasileira é a venda de ativos do BNDES, no final dos anos 1980, principalmente. Depois, nos anos 1990, o BNDES também contribui financiando o processo de privatização, naquele momento. O BNDES, basicamente, nos anos 1990, apoiava a privatização e financiava exportações, naquele período. Depois, nos anos 2000, no governo presidente Lula, o BNDES volta a ter uma atuação mais expressiva, financiando infraestrutura, financiando indústria. Obviamente, o BNDES acompanha o movimento de crescimento da economia brasileira, o crescimento do investimento, que voltou a crescer naquele período. Cresce os financiamentos do BNDES. Depois, o BNDES sofre um momento de retração, que eu vou retratar ele daqui a pouco, nos últimos seis, sete anos de governo, e agora a tentativa do novo BNDES. Então, antes de passar aqui para alguns números, é só para dizer o que o BNDES faz. O BNDES financia, oferta crédito. O BNDES investe em participações, investe em fundos. O BNDES presta serviços para estados, municípios, para o próprio governo federal. Por exemplo, estruturando projetos de concessão de infraestrutura. Então, a equipe do BNDES auxilia na modelagem do projeto, na contratação de consultorias, enfim, na preparação de um projeto que vai para um leilão de infraestrutura. O BNDES oferta garantias. Ele oferta garantias para grandes projetos, ele oferta garantias para micro, pequenas e médias empresas, por meio de fundos. E o BNDES opera não reembolsáveis, os grants, fomentando inovação, fomentando arte e cultura, fomentando saúde, educação, enfim. Obviamente, com recursos de menor monta, afinal, se trata de um banco, não é um orçamento público. Mas também atua com esses grants. Bom, o presidente de mercado, a gente não veio em pessoa, mas veio na foto para dizer aqui da recuperação. Em 2023, a gente teve um desempenho operacional mais razoável do banco. Se a gente olhar no histórico, aqui eu trago os ativos do BNDES e percentual do PIB. O BNDES tem um crescimento muito grande durante a grande crise financeira internacional. O BNDES foi uma fonte de liquidez, foi uma espécie de quantitativo ISE em brasileiro, foi feito por meio do BNDES, no financiamento para a indústria, principalmente. O BNDES chegou a atingir 15% do PIB brasileiro, 15%, 16% do PIB. E depois ele sofre um processo de contração e retração acelerado e profundo. E a grande, vamos dizer isso, esperança, expectativa, foi que em 2023 a gente conseguiu interromper esse processo de queda, do ponto de vista do estoque de ativos. E do ponto de vista dos desembolsos, a gente tem uma pequena melhora, se o slide passar. O BNDES vem de uma média histórica, do início dos anos 2000, de 2% do PIB, em termos de desembolso. Durante a crise financeira internacional, chega a desembolsos, concessões de financiamento, de 4% do PIB. E aí sofre uma retração muito grande, a partir de 2015, e tem uma queda livre, até menos de 1% do PIB. O BNDES chega a alcançar 0,7% do PIB. E, em 2023, ele recupera, e a gente volta a 1,1% do PIB. Ainda é muito pequeno, inclusive, em comparação à história pregressa do BNDES. Nos anos 90, a gente também circulava em torno de 2% do PIB. Então, é um banco muito menor do que foi no passado. E o desafio nosso agora, para apoiar o processo, a tentativa de retomada do desenvolvimento brasileiro, é expandir o BNDES naquilo que importa, naquilo que o BNDES tem que apoiar o desenvolvimento. E um dado importante aqui, principalmente para os pesquisadores, para entender como está o BNDES hoje, se passar os slides, é que não só ele está em um tamanho menor, como... Alguém pode passar para mim? É mais fácil. Obrigado. Aqui pode ir. Eu já falei da expansão? Pode passar para o próximo, por favor. Que ele não só está em um tamanho menor, mas o BNDES tem um perfil de desembolso muito diferente. Eu falei aqui que nos anos 90 foi criada uma taxa de juros específica para o BNDES. Essa taxa de juros foi extinta para o BNDES em 2017. E começou a vigir, a partir de 2018, uma nova taxa de juros para o BNDES, que segue a taxa de mercado de cinco anos. Então, o BNDES tem hoje uma taxa de juros que equivale à taxa de juros do título da dívida pública brasileira, com prazo de cinco anos. Portanto, ele tem uma taxa de juros mais próxima ao mercado. Isso significa que não há um subsídio nessa taxa quando o recurso do BNDES é emprestado para as empresas. Então, dos 114 bi, aquele número em cima à esquerda, que foi o total que o BNDES desembolsou, só 21 bi foi com taxas incentivadas, taxas que têm algum tipo de subsídio. Só que desses 21 subsidiados, 20 bi foram para a agricultura, foram para o plano safra, que são recursos subsidiados que o BNDES faz para o investimento agro, que grande parte disso são máquinas e equipamentos para a agricultura, mas o público final é a agricultura. E somente cerca de 1 bi, 800 milhões, foram recursos para outros setores com algum tipo de subsídio. E dos 114, 93 bi, bilhões de reais, ou seja, 82%, foram operados com taxa de mercado. Então, o BNDES, ele teve um crescimento da sua demanda de crédito, porque ele é importante ofertando crédito a longo prazo e na escala necessária, mas ele já não tem mais aquelas taxas que uma vez na história já teve no BNDES. Ele opera hoje em uma situação muito diferente e são parte dos desafios que a gente enfrenta para trabalhar esse novo BNDES. E eu vou falar de algumas novidades que alteram essas questões. Então, o governo brasileiro, ele apresentou três programas de investimento e o BNDES, ele participa dos três programas de investimento. Quais são esses três programas de investimento? O novo PAC, que é basicamente o programa de infraestrutura, a nova indústria Brasil, que é a política industrial desse governo, e o plano de transformação ecológica, que é uma política de transição climática, transformação ecológica, que se conversa tanto com o plano de infraestrutura quanto com o plano de indústria. E há interseções nesses planos. Então, tanto no PAC quanto na indústria, o governo brasileiro discute digitalização e conectividade. A transição de baixo carbono está presente tanto em uma infraestrutura resiliente quanto em uma indústria descarbonizada. A gente tem um componente muito forte de foco na bioeconomia e na eletrificação de veículos, e isso também dialoga tanto com infra quanto com indústria, quanto com transformação ecológica. E aí o BNDES tem tentado se transformar para atuar com esses planos. Para o plano de infraestrutura, aí eu trouxe todos os valores para dólar, para poder, fim de comparação. São 348 bilhões de reais até 2026 de financiamento para esse plano, nos nove eixos que esse plano tem. Os principais eixos desse plano são logística, mobilidade urbana, cidades, então, muitos investimentos em recuperação, em resiliência de cidades. E a parte de infraestrutura ambiental e social. Quando a gente fala em infraestrutura social no Brasil, a gente está falando de hospitais, escolas, creches, e quando a gente está falando de infraestrutura ambiental, é todo o investimento que o Brasil precisa fazer na proteção de biomas, na proteção de florestas, e na recuperação de florestas. E aí o BNDES, dos 348 bi, ele contribui com 55 bilhões de reais. E dentro do PAC, aí eu vou voltar isso no final, o Ministério do Planejamento selecionou cerca de 120 projetos. O PAC congrega vários projetos de infraestrutura nos 27 estados brasileiros. E desse conjunto maior, o Ministério do Planejamento separou 120 projetos que contribuem para a integração logística da América do Sul. Então, são projetos no Brasil que somam um total de investimento de cerca de 4 bilhões de dólares, e incluem ferrovias, rodovias, hidrovias, etc. E também a parte de energia, de transmissão. A gente sabe que o desafio da integração passa pela expansão da transmissão de energia no norte, por exemplo. Então, ele está lá e a gente vai voltar, eu vou voltar para ele no final da apresentação. No plano indústria, e aí aqui tem uma novidade, o BNDES vai contribuir com cerca de 57 bilhões dos 62 bilhões do plano indústria. E aqui tem uma novidade, porque todo investimento verde e de inovação e digitalização do BNDES, esse sim vai ocorrer com taxas incentivadas que começam a valer esse ano, principalmente, que vão ser a taxa para inovação que o BNDES passou a ofertar, graças a uma mudança no Congresso Nacional Brasileiro. Então, o Congresso Nacional e o BNDES conseguiram aprovar uma taxa limitada, porém não tão desprezível, de 13 bilhões de dólares nos próximos anos, para financiar inovação, para financiar pesquisa e desenvolvimento. E recursos que, inicialmente, estão somados em cerca de 2,5 bilhões de dólares, que são para investimentos verdes, que é o nosso fundo clima, que eu vou falar daqui a pouco, que também vai contar com taxas incentivadas para promover a transformação do Brasil. E aí eu queria já falar do fundo clima, que eu queria... O foco aqui é a integração, mas eu acho que essa talvez seja uma das principais novidades do BNDES, no momento. O presidente Lula, em 2009, ele leva para a COP15 da Dinamarca, o primeiro, talvez um dos primeiros, fundos de mitigação e adaptação do clima nos países de desenvolvimento. Um fundo nacional, com potencial enorme, aprovado no Congresso Nacional, então, uma lei passada no Congresso Nacional, com potencial de apoio muito grande para vários segmentos. Então, vai desde florestas, desde a proteção e recuperação de florestas, a transformação e descarbonização da indústria, a transição energética, enfim, todos os segmentos importantes para uma transição climática. Só que ele era muito pequeno. O total de ativos desse fundo, hoje, que é administrado pelo BNDES, era de 400 milhões de dólares. Ou seja, desde 2009, o fundo muito pequeno, e eu já vou falar por quê. Em 2024, o Ministério da Fazenda aportou, fez um novo aporte inédito no fundo clima, de 2,1 bilhões de dólares em reais, cerca de 10 bilhões de reais, para investimentos em transição climática, apoiados com taxas bastante baixas pelo BNDES. Isso é uma novidade. E, só para dar uma comparação, em termos globais, você hoje tem o Green Climate Fund, que anualmente apoia cerca de 2 bilhões de dólares de projetos. Então, o fundo clima brasileiro, por um país, tem o tamanho do GCF global em 2024. E como que foi feito isso? Pode voltar um slide? Obrigado. O Tesouro Brasileiro captou Green Bonds, Sustainable Bonds, no exterior, no final do ano passado, nesse mesmo montante, e aplicou integralmente no fundo clima. Então, o fundo clima passou... Pode passar, por favor? Passou a contar... Historicamente, ele usava recursos de petróleo e a revolvência do fundo, as amortizações do fundo, como funding. E esses valores eram muito limitados. E foi acrescentada uma terceira fonte, ano passado, e com os recursos entrando esse ano, que são as captações verdes do Tesouro Nacional, no exterior. E esses recursos, então, vão para o fundo clima. E esse fundo clima é repassado como grants para o Ministério do Meio Ambiente e como financiamento para o BNDES. Pode passar? Só que o Brasil, quando a gente fala de captação internacional, o Brasil, como a gente já falou, tem volatilidade do câmbio, tem taxa de juros volátil e elevada. Então, recursos em dólares não necessariamente se transformam em recursos e moeda local e reais interessantes. Então, o que foi a novidade do fundo clima nessa captação? E acho que isso serve um pouco como referência para financiamento climático. O Tesouro Nacional está fazendo o hedge das operações para o BNDES. Então, basicamente, o Tesouro Nacional capta em dólares e empresta em reais ao fundo clima sem transferir o risco cambial, sem transferir a variação cambial para o BNDES. Então, o BNDES acessa 10 bilhões de reais a uma taxa internacional em dólares sem a volatilidade do câmbio. Como essa captação girou em torno de 6% ao ano, mais a variação cambial, o BNDES, o fundo clima, pode emprestar somente a 6% ao ano sem a variação cambial. Só como exemplo, se a gente acresce a variação cambial e contrata um hedge em mercado para esse financiamento, isso vira uma taxa de 10%, 11% ao ano. Então, significa essa, esse é o apoio do Tesouro para viabilizar uma taxa mais reduzida para o BNDES. Apoiar o quê? Pode passar, por favor? Apoiar esses seis segmentos que estão aí. Então, como a gente falou, como eu falei, o fundo clima tem usos muito diversos, ele financia o setor privado, ele financia o setor público, ele financia grandes projetos, ele financia pequenos produtores, ele pode ter um alcance muito grande, e o objetivo do governo, o objetivo do BNDES, é não ser somente 10 bilhões de reais por ano, é ser mais que isso. Já foi sinalizado, no próprio anúncio do fundo clima, o ministro Haddad, a ministra Marina Silva, o presidente Aluísio Mercadante, já mencionaram a possibilidade de novas captações, de novos aportes no fundo clima, e eu acho que isso, a gente vem chamando do BNDES, do novo FAT, FAT é o principal fundo do BNDES, um fundo baseado na tributação sobre a folha de salários, a gente chama no BNDES do novo FAT verde, o novo fundo verde, que pode amparar o novo funding desse novo BNDES. E aí, para finalizar minha apresentação, que eu acho que talvez já tenha passado até do tempo, para falar um pouco da integração regional, pode passar, por favor. O BNDES tem uma relação internacional muito grande, com várias instituições, e várias aqui que eu circulei da região. Então, passando pelo BID, pela CAF, pela LID, e pelos BRICS, agora, inclusive, com a inclusão dos nossos vizinhos na coalizão dos BRICS. Passando, por favor. O trabalho de integração que o BNDES vem fazendo está baseado na iniciativa do presidente Lula e os outros líderes da América do Sul, do ano passado, que foi o Consenso de Brasília. Foi uma reunião em maio, que resultou nessa declaração conjunta, assinada por todos os líderes da América do Sul, que agora tem a rotatividade da sua presidência, desse Consenso de Brasília para o Chile, que assume e agora, em maio, exerce a presidência, e que baseou essa declaração, esse compromisso conjunto dos líderes da América do Sul, baseado nesses eixos de melhora da infraestrutura logística, fortalecimento das cadeias de valor regionais, facilitação do comércio e integração financeira, a superação de assimetrias regionais, eliminação de eventuais medidas unilaterais, principalmente de comércio, e acesso a mercados, criação de rede, integração, isso baseia o Consenso de Brasília. Obviamente, é uma vontade política somente, no momento, ainda tem iniciativas a se concretizarem, para se transformarem, e a principal delas, onde o BNDES se insere, é o plano liderado no Brasil, pelo Ministério do Planejamento, chamado Rotas para Integração. Basicamente, o esforço, e está aqui o Pedro Barros, que foi um dos idealizadores desse desenho, recuperando um esforço lá dos anos 2000, da IRSA, de recuperar os projetos de integração regional da América do Sul. Lá atrás, se eu não me engano, eram dez eixos, e o Rotas para Integração recuperou desses dez eixos, os eixos que passam pelo Brasil. Então, o Rotas para Integração, por ser um plano a partir do Brasil, está limitado aos eixos de integração que passam por estados brasileiros, com isso, caíram dos dez eixos para cinco eixos. e estão aqui explicados. Você tem o eixo do norte, o eixo das Guianas, da Ilha das Guianas, que tenta conectar a Zona Franca de Manaus, tenta conectar a Amazônia, os países amazônicos, tenta conectar as Guianas. Você tem a rota de Manta-Manaus, conectando o Porto de Manta no Equador, a cidade de Manaus. Você tem o quadrante de Rondon, tentando se integrar a esses eixos do norte, com os portos também um pouco mais ao sul, ali no Pacífico. Você tem a rota de Capricórnio, conectando o centro-oeste, conectando o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, aos portos do Pacífico. E você tem Porto Alegre, Coquimbo, o eixo do sul, o corredor do sul, conectando os países, Argentina, Uruguai e o sul do Brasil. E os bancos de desenvolvimento, por trás desse Rotas da Integração, anunciaram 10 bilhões de dólares. Isso foi uma parceria entre BNDES, CAF e BID, e Fomplata, perdão, cada um com a sua contribuição. No caso do BNDES, 3 bilhões de dólares. E aqui uma nota importante. O BNDES atualmente não tem segurança jurídica para apoiar projetos de engenharia, projetos de infraestrutura fora do Brasil. Há um projeto de lei em discussão no Congresso Nacional para regularizar essa situação do BNDES, pois o entendimento do Congresso Nacional, dos órgãos de controle, acerca do questionamento dos financiamentos que o BNDES fez no passado recente, a obra de infraestrutura no exterior. Então, por conta dessa discussão, no momento, o BNDES apoia somente projetos de infraestrutura de integração no Brasil. Com isso, CAF, BID e Fomplata apoiam os projetos de infraestrutura nas outras regiões, complementando a integração, complementando esse esforço das rotas de integração. Pode passar, por favor? E aqui um pouco para trazer números. O BNDES está envolvido em rodovias, em ferrovias, em aeroportos, blocos de aeroportos na região norte, que tem investimentos sendo concretizados esse ano e no próximo ano. Uma térmica com biogás no Pará, no norte, muito importante, em Barca Arena. Com isso, são 25 projetos. O BNDES já aprovou 540 milhões de dólares e já desembolsou 360 milhões de dólares daqueles 3 bi anunciados no ano passado. Então, estamos aí no início do caminho e esperamos acelerar com o fortalecimento desse programa de rotas de integração. Devemos ter novidades, devemos ter anúncios, provavelmente, com a reunião, com a evolução do Consenso de Brasília, com a presidência do Chile no Consenso de Brasília. E esperamos, com isso, fortalecer esse pacote de integração. E, para finalizar, acho que é importante, estando aqui na universidade, pode passar, por favor? Parte desse esforço de integração do BNDES foi a retomada histórica do grupo de trabalho com a CEPAL. Imagino que vários aqui conheçam bastante o grupo misto de trabalho BNDES-CEPAL, ainda o BNDES-SOS, de 1942, 1953, presidido pelo Celso Furtado. Foi muito importante na discussão de várias teses de desenvolvimento daquele período, e ajudou bastante a atuação do BNDES, a organizar a atuação do BNDES, que veio a seguir no plano de metas. Então, retomos essa parceria histórica. O presidente Mercadantes esteve na CEPAL, no final do ano passado, assinou um memorando de entendimento para a retomada, e agora estamos formalizando três iniciativas. Uma escola de desenvolvimento, que, obviamente, pela natureza do BNDES, começa focada nos técnicos, funcionários dos bancos de desenvolvimento da região, final essa, é o foco, mas a ideia é expandir também para as universidades, com a criação de uma rede de cooperação de pesquisadores na região, para o tema da integração, para o tema do desenvolvimento latino-americano, e a retomada de publicações conjuntas BNDES-CEPAL, que também é histórica, ocorreu em vários momentos da história, e é nosso objetivo retomar. E, com isso, eu encerro aqui, peço desculpas se passei do tempo um pouco, e agradecer novamente, não sei se a gente vai ter tempo para a pergunta, a discussão, estou aqui à disposição. Obrigado. Muito obrigada, Gabriel, pela sua apresentação, obrigada à presidência do BNDES por participar desse evento. Para nós era muito importante ter o panorama do maior banco de desenvolvimento da América do Sul, e, obviamente, do Brasil. Apesar de que estamos muito justos com o tempo, eu vou sair um pouquinho do script e, talvez, tomar duas perguntas do auditório, porque, logo, teremos que iniciar a primeira mesa do dia e nós temos um dos nossos palestrantes que vai participar online, que é o professor Jomo Sundaran, que deve pegar um avião em 60 minutos. Então, eu acho que temos tempo para pegar uma ou duas perguntas do auditório e, em alguns minutinhos, também, respondê-las. Quem quiser formular alguma pergunta, por favor. Não? Se não tivemos nenhuma pergunta, eu queria fazer uma em relação justamente à última parte da sua apresentação, que é o projeto de integração e o envolvimento do BNDES. Essa decisão do BNDES financiar apenas, por exemplo, a infraestrutura do Brasil e ter parceria com outras instituições de financiamento para o resto da América Latina é uma meta que foi colocada recentemente ou faz parte de uma visão de longo prazo em relação à infraestrutura para a integração. Mônica, é bom que você perguntou sobre isso para deixar claro e enfatizar. Isso não reflete necessariamente uma visão de desenvolvimento, uma visão estratégica, mas reflete uma restrição jurídica que temos no momento, devido a órgãos de controle, ao judiciário brasileiro, onde não temos amparo, de acordo com essa interpretação desses órgãos, amparo jurídico para a atuação do BNDES no exterior. Então, a gente tem uma discussão no Congresso Nacional, justamente porque o BNDES quer voltar a apoiar os projetos com participação do Brasil no exterior, mas, para isso, a gente precisa passar um projeto de lei que está em discussão no Congresso Nacional, que vai conseguir mudar, a gente espera que consiga mudar esse quadro jurídico no momento. Então, não reflete uma visão estratégica, muito pelo contrário, é uma limitação que a gente está tentando, democraticamente, no Congresso, discutir, superar, para voltar a apoiar projetos no exterior. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Queria saber se havia havido algum cambio na política, na nova gestão do BNDES, respecto aos montos por setor ou ao spread que presta o Banco Nacional de Desarrollo dentro do Brasil ou, bueno, com as limitações regionais. Obrigado. Houve uma mudança de composição setorial, eu não trouxe aqui, depois a gente pode mandar para a Claxo, circular para todos. Houve uma, no site do BNDES também você encontra isso, houve uma mudança da composição setorial do BNDES, onde a infraestrutura se manteve, porque o BNDES se manteve importante pela capacidade de ofertar crédito a longo prazo para a infraestrutura, mas a indústria caiu bastante. A participação da indústria caiu bastante nos últimos seis, sete, oito anos, e a agricultura cresceu. A agricultura cresceu em participação mais, porque a indústria caiu, do que pelo volume ter aumentado, mas a agricultura, como eu falei, ela manteve os subsídios. Então, havia financiamento subsidiado do BNDES para a agricultura, que manteve os desembolsos do setor. Ano passado, a gente voltou a ter expansão da indústria na participação do BNDES, depois de muito tempo, foi um esforço do banco, e agora a gente espera que, com fundo clima e com taxas melhores para inovação, com foco na indústria, recupere essa composição, essa participação da indústria, que também é estrutural, porque a indústria no Brasil também perdeu participação no valor agregado, perdeu participação na contribuição na economia brasileira, e também se refletiu no BNDES. Acho que a intenção é mudar, justamente tentando induzir uma mudança estrutural, uma retomada, o que a gente chama de reindustrialização lá no banco, para retomar esse esforço. Ali, não sei se vai ter tempo. Não, ali tinha levantado a violência. Mais uma pergunta só, porque a gente está com tempo limitado. Obrigado, Galileia Félix. Muito obrigada pela sua excelente apresentação. Com sua permissão, eu falo inglês, eu não posso falar português. Muito obrigada. Eu acho que eu tenho uma pergunta. Ontem, nós discutimos os bons públicos e a integração na América Latina. Então, eu tenho uma pergunta para você. Quais são os seus comentários sobre a cooperação financeira? Você mencionou muitos partenários com o BNDES. O que é o BNDES? 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 O BNDES? O BNDES tem uma parceria com... Eu entendi... O foco é maior em China, da sua pergunta, se eu entendi corretamente. O BNDES tem uma parceria histórica com a China que remonta aos finais dos anos 80. No final dos anos 80, delegações chinesas vieram ao Brasil para conhecer o projeto de Itaipu, da hidrelétrica de Itaipu. E parte do que eles aprenderam e aprofundaram nesse período foi a forma de financiamento daquele projeto, que foi via BNDES. Então, o nascimento do China Development Bank em, se não me engano, 93, 94, tem muita conexão com essa vinda e essa conexão com o Brasil e China no final dos 80, início nos 90, e esse diálogo. Então, só para dizer, e o primeiro acordo de cooperação BNDES-CDB também remonta, se não me engano, a 96, 97. Então, a parceria é muito antiga entre BNDES e instituições de financiamento asiáticas, em particular da China. O BNDES tem operações de captação com o China Development Bank, tem conversas com o China Exim, tem conversas com o Asia Infrastructure Bank, com a AIB, tem conversas com o New Development Bank, com o Banco dos BRICS, tem captação, inclusive, com o Banco dos BRICS. Ah, ele estava sem tradução. Mas você entende português? Perdão. Agora que eu reparei. Sorry. Então, a gente tem uma parceria, eu acho que tem a parceria na integração também, vários daqueles projetos que foram mencionados aqui têm financiamento de instituições chinesas, tem, por exemplo, portos no Pacífico sendo construídos com financiamento chinês e que se colocam nessas rotas de integração que a gente discutiu aqui. É isso. Obrigado. Agradeço mais uma vez ao Gabriel e ao BNDES por esses minutinhos de fala tão importantes para a gente. A troca é sempre muito importante. Agora, vamos para a nossa primeira mesa do dia. A mesa 4. Nova arquitetura financeira global, regional e infraestrutura para o desenvolvimento. Chama a compor a mesa. Juan Aguio, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, no Brasil. Andrés Tiriboga, Clube dos Países Devedores, Polilat, Equador. Alejandro Vanolle, ex-presidente do Banco Central da República Argentina. Carlos Aguiar de Bedeiros, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E Consuelo Ayumada, Universidade de Externado, na Colômbia. Andrés Sarels, coordenador do GT Claxo, Geopolítica, Integração Regional e Sistema Mundial Equador. Participando de forma remota, teremos o professor Romo Sudaran, ex-assessor do Secretário-Geral das Nações Unidas para o Desenvolvimento Econômico, Banlásia. Romo Sudaran, a gente consegue... Can you please open the camera for us? Can you please open the camera for us? Juan Guiyo, para começar. Bom dia. Bom dia a todo mundo. Bem-vindos, bem-vindas. O nome desse painel é Nova Arquitetura Financeira Global, Regional e Infraestrutura para o Desenvolvimento. A gente precisa começar um pouco rapidamente, porque um dos nossos participantes está quase subindo no avião e vai estar na tela, então, depois a gente vai ter tempo para ir com mais calma. Não sei se está pronto, ele está pronto? Não? Bom, começo apresentando brevemente alguns dos participantes. A pessoa que vai participar na tela é Jomo Sundaram, um economista malai e consultor do Kazan Research Institute e pesquisador da Initiative for Policy Dialogue da Columbia University. Ele foi professor da Universidade de Malásia, fundador e presidente da International Development Economic Associates, secretário-geral adjunto da ONU para o Desenvolvimento Econômico, coordenador de pesquisa do Grupo Intergovernmental do G24 sobre Assuntos Monetários Internacionais e Desenvolvimento e diretor adjunto para o Desenvolvimento Econômico e Social da ONU, enfim, da FAO, mais bem. Ele está pronto? Não está? Ok. Então, passo a apresentar as outras pessoas, os colegas que estão aqui no painel. Começo pelo Andrés Araúz, que está na minha esquerda, o meu amigo Andrés Araúz, doutorado em Economia Financeira pela Universidade Nacional Autónoma do México, mestre em Desenvolvimento Econômico pela FLAXO, a Escola Latinoamericana de Ciências Sociais de Quito, Ecuador, bacharel em Ciências, Economia e Matemática da Universidade de Michigan, e ele atuou como ministro do Conhecimento e Talento Humano no governo de Rafael Correa, de 2015 a 2017, e foi candidato à presidência de Ecuador, que honra, nas eleições gerais de 2021 e a vice-presidente nas eleições de 2023. Continuo apresentando os outros membros, Andrés Chiliboga. Ele é graduado em Sociologia da Pontifícia Universidade Católica do Ecuador e pós-graduado em Sociologia Econômica na London School of Economics em Ciência Política e Finanças, no Instituto de Tecnologia e Ensino Superior de Monterrey. Suas pesquisas exploram como os fatores econômicos, sociais, políticos e culturais interagem e influenciam o desenvolvimento dos mercados financeiros, contribuindo para a concentração de poder e para a desigualdade do acesso financeiro. Envindo, Andrés. Alejandro Banoli. Alejandro. Ele é graduado em Economia pela Universidade de Buenos Aires, atualmente professor titular de Finanças Internacionais, e professor asociado de Economia Internacional na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade de Buenos Aires. Ele foi presidente do Banco Central da República Argentina entre setembro de 2014 e dezembro de 2015, e autor do livro Patria do Dólar, Banco Central, Corporações e Especulação Financeira. Carlos Aguiar de Medeiros. Ele é graduado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1974, mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas, e pós-doutorado na Universidade de Cambridge. Ele é professor emérito do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e está vinculado a vários programas de pós-graduação. Bem-vindo, Carlos. E, finalmente, Consuela Aumada, minha amiga Consuela Aumada. Ela é PhD em Ciência Política, se não me engano, a primeira mulher da Colômbia, em série. Com ênfase em estudos latino-americanos pela New York University, professor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Externado de Colômbia, membro titular da Academia Colombiana de Ciências Econômicas, e membro do seu Conselho de Administração. Membro também da Associação Colombiana da Economia Crítica, a SECRE. Bem-vinda, Consuelo. Não sei se a gente pode começar. Ok. Então, vamos começar com... Não? Continuamos? Ok. Então, vamos começar como está no programa, com o Andrés Arauz. Passo a palavra. Muito obrigado. Muitíssimas gracias. Estamos 15 minutos, então vou falar rápido. Mil disculpas a os intérpretes. Não sei se podemos proyectar já a apresentação. Vale. Quando o dia... O dia de hoje... Vamos falar sobre a reconfiguração do sistema financeiro global e a nova arquitetura financeira em América Latina. Rapidamente, passaré a uma rapidíssima revisão histórica de em que momento estamos, para não perder muito tempo, uns poucos segundos. E depois passaré a fazer um diagnóstico de alguns elementos constituintes da arquitetura atual em termos da fuga de capitales, dos capitales activos no exterior e dos sistemas de pagos dentro da América Latina e do Caribe. Só vou lembrar que o planeta passou por o padrão do ouro, depois o padrão do ouro que se inaugurou em Bretton Woods, isso se terminou em 71. O dólar passa a ser protagonista do sistema financeiro internacional, acompanhado, depois sucessivamente, por uma série de passos de desregulação e desnacionalização financeira, incluindo um princípio que se foi cristalizando em tratados internacionales, como a livre transferibilidade das divisas, incluindo em a OMC, com os TLCs, em os tratados bilaterais de inversão que incluem arbitragem e compensação por tomas de medidas como a restrição de fluxos de capitales, o código de liberalização da organização dos países ricos, e as condicionalidades do Fondo Monetário, incluindo a estigmatização dos controles de capitales que se publicam anualmente no anuário de restrições cambiárias. O que eu quero dizer com tudo isso? Que não é só uma decisão de os países soberanos restringir a livre movilidade das divisas, mas que, em muitos casos, está codificado no direito internacional público, o que significa que os países estão com as mãos atadas em termos de muitas regulações financeiras. Bom, no marco de esta gran transformação do sistema, em 1969, nasce um activo internacional denominado o direito especial de giro. O direito especial de giro não muitos conhecemos, mas é uma espécie de moneda mundial emitida por o Fondo Monetário Internacional, cuyo valor está definido a partir de uma canasta de monedas e, recentemente, no ano 2021, no contexto da pandemia, houve uma emissão extraordinária de direitos especiales de giro com uma criação de liquidez, uma criação ex nihilo, é a dizer, de a nada, para cada um dos países membros do Fondo Monetário Internacional. Excepto Venezuela, que o FMI decidiu unilateralmente não reconhecer seu governo e, por tanto, ele quitou a clave, o password, a senha do sistema informático ao Banco Central de Venezuela ao sistema contável do FMI e não pôde acceder a uns valiosíssimos cinco mil milhões de dólares em direitos especiales de giro. Dentro do FMI, há gente que está planteando como convertir ao direito especial de giro em uma moneda de amplio uso internacional, incluindo uma proposta do 2019 denominada Electronic SDR for the People, convertir ao DEC em uma moneda electrônica a ser utilizada a nível popular. Um conceito importante para toda esta exposição é o conceito de os senodólares. Os senodólares são os dólares, unidade de conta dólares, mas que estão criados na contabilidade de um país que não seja os Estados Unidos. Por exemplo, temos contas bancárias em dólares em cidade de Londres. Antigualmente, se os conhecia como os euro dólares. Depois, temos as contas bancárias em dólares em bancos offshore, em países caribeiros. Ou, por exemplo, os stable coins, como a moneda de Tether ou Circle, algumas outras cripto, também são senodólares. Ou contas bancárias em dólares em Hong Kong. Todos estes são senodólares, é dizer, dólares em unidade de conta, mas que não estão na contabilidade estadunidense, mas de outras jurisdições monetárias. Agora, muito importante para entender o tema da moneda para o comercio internacional. Às vezes, falamos da hegemonia do dólar e nos preocupa, mas é muito importante entender de que, inclusive, mais importante que na moneda ou na unidade de conta que se realiza o comercio internacional é en que jurisdicção opera o banco intermediário de esa transacción internacional. Para tenerlo claro, pode ser que Cuba não faça transacciones em dólares e queira fazer transacciones em euros ou em rubros ou em yuanes, mas igual vai seguir sendo bloqueado porque o bloqueio não é a moneda que se utiliza, mas a a jurisdicção a través da qual se liquida a operação comercial. Então, é muito importante para entender o tema dos senos dólares e o funcionamento do sistema monetário internacional que vai mais além de falar da hegemonia do dólar como unidade de conta, como tipo de moneda, senão que bancos estão protagonizando o comercio internacional. E aqui podemos entender os principais corresponsais bancários que se utilizam a nível mundial por cada um de os países. Como podem ver no caso da América Latina, a totalidade, este gráfico é do 2014 porque não publicou ou não atualizou a empresa Swift, mas a totalidade, salvo Cuba e agora salvo Venezuela, utiliza como principal corresponsal bancário ao sistema estadunidense. Isso quer dizer que se de Brasil querem fazer uma transferência ao Perú, vão ter que passar por Miami ou por Nova York. Igualmente, no caso dos países africanos, a grande maioria tem como principal corresponsal aos Estados Unidos, aunque alguns, especialmente os vinculados aos ex-colonias francesas, ainda utilizam como principal corresponsal bancos ubicados em França, como o BNP, etc. Aqui, vocês podem ver em mapa algumas excepções. Este é um exemplo, o caso de África, de uma, fíjense, na segunda fila da direita, se que vocês enviam uma transferência de África, de África, a outro país de África, tem que passar por uma contraparte financeira nos Estados Unidos. Só imagínense isso em termos dos usos horários. Eu envio uma transferência, mas nos Estados Unidos estão dormidos, tenho que esperar o seguinte dia que autorize a transação, mas depois em África estão dormidos, e, por tanto, se demora 48 horas em liquidar a transferência. E aqui vocês podem ver como tem esse rol protagonista. Mas, 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 os bancos que exercem esse rol intermedio. Temos a lista dos países que se denominam megabancos de acordo ao Foro de Estabilidade Financiera do Banco de Pagos Internacionales. do Foro de Estabilidade Financiera é uma entidade subsidiaria do G20 que categoriza os bancos que eles denominam sistêmicamente importantes a nível global. Eu ligo os sistêmicamente peligrosos a nível mundial. E estes megabancos são os que têm o controle monopólico internacional das transacciones internacionales. É a dizer, que, aunque tu tengas uma conta aqui em um banco na Caixa em Brasil, para poder executar uma transferência a um país africano, a Rwanda, provavelmente vai ter que utilizar um de esses como banco intermediário. Então, não só que se llevan a comissão por a transaccion, mas que, que, também, têm informação sobre a transação. E isso lhes dá um poder enorme, porque a informação é poder, e lhes permite ter uma vigilancia sistemática e global sobre os pagos internacionais, sobre as relaciones econômicas internacionais. O mais grande do mundo e o banco mais activo em transacciones internacionais, se chama JP Morgan Chase. vocês podem ver outros, pintado em roxo os bancos de origem chino, que han ido ascendendo na clasificação de megabancos com o tempo, mas que não têm igual importância em tema das transacciones internacionais, que estão absolutamente concentrados nos grandes bancos do occidente. E em negritas, em negritas, em bold, estão os bancos que pertenecen a o que se chama o Wolfsberg Group. O Wolfsberg Group é um grupo de bancos com predominância internacional em as operações de comercio exterior. Então, eles se asociaram e estabelecen estándares comunes respecto a estas transferências. Por que menciono com tanto detalhe este tema de os bancos, de esos megabancos? Para que entendamos que aqui hay actores concretos con nombres e apellidos e que no é uma questão abstrata ou alguma simplemente ideia acadêmica. Perdão. Opa. Ya. Este, en el caso de América Latina, para poder ejecutar essas transacciones no exterior, temos que tener liquidez em dólares. E como les indique, essa liquidez em dólares está em bancos estadunidenses. E por essa razão, América Latina, entre outras, tem que ter mil, cientos de mil, de millones de dólares em os Estados Unidos, principalmente, para ejecutar estas operaciones de comercio exterior. Esse requerimento que é casi logístico, termina transfirindo riqueza, transfirindo liquidez e subordinando a el sur, a el norte. Simplemente porque tenemos que tener nuestra liquidez allá. Sigamos. Y en donde específicamente en los Estados Unidos, bueno, el principal centro mundial es Nueva York, pero resulta que América Latina tiene una pequeña, pequeñísima obsesión con la ciudad de Miami. Y resulta que en Miami, que además es sede de los grandes vicios, sigamos, es en el 2016 declarada por la Unidad de Inteligencia Financiera de los Estados Unidos, que se llama FinCEN, como el principal centro de lavado de dinero de los Estados Unidos. Tanto así que en marzo del 2019, el FBI anunció la creación de una oficina especial para atender toda la corrupción de contabilidad, de finanzas que hay en la ciudad de Miami, porque tenían mucho trabajo por hacer. Aquí ustedes pueden ver los bancos miembros de, nuevamente, nombres y apellidos, de la Florida International Bankers Association, es decir, quiénes son los bancos que operan ahí en Miami y en muchos casos son subsidiarias o sucursales de bancos latinoamericanos, es decir, que se desfrazan de bancos estadounidenses, pero operan allá, en esa jurisdicción. Y ahí obviamente van a poder encontrar bancos brasileños, ecuatorianos, venezolanos, hondureños, etcétera, etcétera, pero están usando como centro de operaciones la ciudad de Miami. Tanto así que en América Latina tenemos una asociación de banqueros que se llama la FELABAN y la FELABAN hace su conferencia anual, adivinen dónde, en Miami. Bueno, esto para llegar a la parte de la propuesta que es cómo podemos salir de este sistema, qué podemos ir construyendo, no se trata sólo de salir de la hegemonía del dólar y usar nuestras propias monedas para el comercio, porque si uso nuestras propias monedas, pero liquido esa transacción en Miami, da lo mismo, necesitamos cambiar la arquitectura o lo que algunos llaman el plumbing, el sistema de los tubos de interconexión financiera. Sigamos. Obviamente Lula ha sido fuerte en proponer aquello, pero nos falta que se concrete, nos falta ver mayores resultados en este aspecto. Creo que a nivel del llamado político del presidente Lula estamos bien, pero nos falta que las instituciones operativicen todo aquello. Y eso es lo que vamos a plantear aquí. Por ejemplo, los ministros de finanzas y los bancos centrales, y ojo, tiene que haber esta colaboración, están trabajando en los países del sudeste asiático para reemplazar los sistemas de pagos basados en las tarjetas de crédito y en las monedas extra regionales y poder liquidar con sus propios instrumentos. Pero esto también está ocurriendo en los países árabes, entre otros. Y no podemos olvidar que la hegemonía del dólar sigue vigente. Hay a veces grandes discursos grandilocuentes que nos dicen que ya se está acabando la hegemonía del dólar y eso es falso. Es falso porque la realidad es que el dólar sigue siendo protagonista de la gran mayoría de las transacciones internacionales. Sus bancos siguen teniendo un protagonismo enorme y como comparación simplemente veamos el tamaño de lo que se liquida en la Cámara de Compensación CHIPS que es en los Estados Unidos con la CIPS que es la recientemente inaugurada China Interbank Payment System que fue utilizada por ejemplo en el anuncio que hizo el presidente Lula hace un poco más de un año de comercio en monedas locales. Si ven la barrita roja es lo que corresponde al CIPS de China y obviamente es todavía una proporción minúscula frente al protagonismo que tiene el dólar en liquidaciones internacionales. Esta es nada más otra estadística de SWIFT para que veamos el protagonismo que sigue teniendo el dólar. Indudablemente luego de las sanciones a Rusia ha cambiado esto un poco pero no de forma sistemática. ¿Qué más tenemos? Parte de la hegemonía del dólar tiene que ver con la aplicación de las sanciones unilaterales por parte de los Estados Unidos. No voy a entrar en detalle aquí simplemente para saber de que sí eso puede tener un impacto en el funcionamiento internacional pero justamente las aplican porque siguen siendo la fuerza dominante y no tengo que ir muy lejos solo tenemos que analizar el caso de nuestros hermanos cubanos y venezolanos para saber el impacto brutal destructivo que puede tener ser excluido del sistema de la hegemonía del dólar de la corresponsalía bancaria estadounidense entre otras cosas. A pesar de aquello por ejemplo el caso de Venezuela es importante analizar porque en morado ustedes pueden haber ahí un sistema de pagos propio que fue desarrollado en Venezuela que es el sistema de pago móvil por fuera de los circuitos de Visa y de Mastercard y ha sido un crecimiento muy importante al punto que ahora casi un tercio de todas las transacciones electrónicas en Venezuela utilizan el sistema celular una especie de PIX venezolano para que me entiendan y ese es exactamente hacia donde debemos ir en la región necesitamos hacer un PIX del sur un PIX suramericano el ejemplo que dio Brasil con el sistema de pagos en tiempo real ágil fácil sencillo lo podemos tener en nuestra región con el PIX suramericano en donde se construye sobre la propia idea planteada por el presidente Lula de una moneda común no que reemplace a las monedas nacionales pero adicional para que podamos hacer comercio y transacciones entre nosotros por lo menos en América del Sur y resulta que ya tenemos la institucionalidad para ello en nuestra región tenemos el FLAR que es la entidad que emite un instrumento llamado el peso andino solo tenemos que llamarle el nombre sur o PIX sur eso se hace con una decisión del directorio y tenemos que modernizar el convenio de créditos recíprocos de Aladi que permite la compensación y liquidación entre bancos centrales para que no sea en la reserva federal como es ahora de Nueva York sino que pueda ser en el fondo latinoamericano de reservas que tiene su sede en Colombia estos son ya algunos nada más detalles legales y jurídicos pero el camino es extremadamente fácil y para concluir no olvidemos que tenemos un instrumento que por lo pronto está todavía en fase embrionaria que es el Banco del Sur no termina de nacer pero tampoco ha muerto y el Banco del Sur está ahí listo para ser activado cuando encontremos la voluntad política porque la normativa técnica y el instrumental técnico está listo para ser desplegado y financiar las soberanías que requiere nuestra región soberanía alimentaria energética de la salud de los recursos naturales y del conocimiento imagínense que pueda financiar la integración de nuestros pueblos a nivel académico muchas gracias muchas gracias muchas gracias Andrés es muy interesante la su palabra las finanzas son geopolíticas silenciosas y nosotros deberíamos hacer más atención a las finanzas a los movimientos financieros porque realmente ellos crian condiciones para comprender mejor cuáles son los movimientos políticos y geopolíticos entonces muchas gracias Andrés ahora vamos dar paso al Jomo Sundaram que es la próxima que no se está ya pronto está pronto puedo hablar Jean Hello Can you hear me Yeah Can you hear me Yeah Okay Thank you very much for this kind invitation to join you today I'm speaking from airport and I will soon have to leave you because I have to catch my plane and I'm using a new machine so there are problems a new telephone because Chinese made talifal not allowed to be used in the United States and I have to go to the United States so please bear with me I understood much of what Andres said and was a very good introduction to this discussion I must admit that the title of this discussion is a bit problematic for somebody like me who believes that there is no architecture I was I had the privilege of being a student of a man named Robert Triffin and when President Nixon withdrew from the Bretton Woods system he said basically we are living in a world with a non-system so to talk about architecture in a non-system doesn't make sense but in a way this reminds us that it is possible to bring about incremental reforms and that may be the most viable way of proceeding rather than expecting a major architectural or systemic design changes so let me just deal with issues which I think where we can learn from some recent developments the first issue of course is the SDRs and as it was mentioned earlier and I don't want to go into it in detail but given the complete failure of the global north to deliver on its commitments on ODA for more than half a century and also the failure to deliver on climate finance and the earmarking of climate finance for the purposes of mitigation rather than the needs of developing countries for adapting is a huge problem so I think what we can usefully call for because it is painless and costless for the rich countries is for a regular issue of SDRs in the coming years this can be for the purpose of achieving the SDGs or it can be for the purpose of climate finance or a combination thereof but the regular issue of SDRs is an important condition that alone of course is not sufficient because SDRs are currently distributed on the basis of the quotas of different countries and the quotas are heavily biased towards the rich countries so we will need to introduce a mechanism a mechanism which I would say we should remind our colleagues of Keynes' concern that Keynes was concerned that it was important for there to be balanced to ensure that it is not only those with trade deficits or current account deficits who are penalised but also those who have excessive current account surpluses so that kind of system will mean that those who get their SDRs but do not use them the SDRs automatically become available to the multilateral financial institutions and thus use to finance many of the urgent priorities of the international community The second point I would like to emphasise is that what we have seen in recent decades has been the growing use of bond financing in developing countries increasingly developing countries are borrowing not from banks but rather they are issuing bonds I would argue and I'm sure all of you know this that in fact bond financing has been much much more problematic for a variety of reasons but they're also far more profitable for the financiers and so we should make the case that part of the reason for the growing international debt crisis which many developing countries are beginning facing in this current situation is precisely because of this bond financing and we also find that the Washington institutions the World Bank and the IMF particularly the World Bank by promoting the slogan from billions to trillions have also been promoting the idea of financing through the market and financing from private sources which has been a major problem for those of you who look look at what is happening in some of the poorer countries especially in Africa but also elsewhere so I think the whole question of bond financing and greater restrictions on bond financing and not privileging the bond financiers is a very important thing as you all know Latin Americans know this very well that from the beginning of the Mexican crisis in 1982 it took about seven years before Brady bonds were introduced which resolved the Latin American debt crisis for the US banks involved so it took seven years now that we have more bond financing it is almost impossible to find any kind of solution which is truly equitable because there are so many interest involved and it is important for us to have responsibility for the severe restrictions on bond financing and the profiteering associated with bond financing a third issue I want to mention is something which many developing countries who are actually quite conservative pursued during the pandemic as you can imagine most developing countries have few resources and perhaps because of the recent interest in so called modern monetary theory which I do not consider either particularly original but if we take for example monetary financing what developing countries could do which is very different from the exorbitant privilege which the US has is to do what some people call monetary financing in other words the central bank issued debt directly to and provided the debt sorry provided finance to the fiscal authorities and this was very important for example in enabling many of the middle income developing countries to deal with the shortage of resources in dealing with the pandemic in terms of getting the various resources which were considered very important but this monetary financing was done very low key below the radar because it was done between the central banks and the national monetary authorities in other words borrowing was no longer required going to international markets or international banks and to a great extent this is an option available to middle income developing countries unfortunately it is not an option for the poorest countries the poorest countries have severe foreign exchange problems and so on so forth so it is very difficult for us to expect much to come out of it from there the fourth issue which I think is useful for us to revisit is the problem of what we call the Chiang Mai initiative the Chiang Mai initiative was from around the turn of the century the Haitian financial crisis began in 1997 and I have written very extensively on that and I think much of the international understanding of the Haitian financial crisis has been distorted by the North American and North Atlantic discussion and some people are very cynical about it from one paper for example by a Swiss economist argues that Paul Krugman took six different positions on Asia so with all the six different explanations for Asian strengths and weaknesses at least one of them must be right now I'm not as cynical as that but I think it is true that there are so many different explanations for what happened in Asia that it is very confusing and people invoke the Asian experience search for their own agendas but I think what is important for us to learn is that what happened in Asia which was blocked for those of you who remember by Larry Summers who had become the at that time but before that he was the deputy treasury secretary and before that he was the head of international affairs in the treasury department when the Asian financial crisis began in 1997 the Japanese finance minister who later became prime minister Miyazawa offered to finance a solution for the Asian financial crisis and this was blocked by Larry Summers and later on we see that for example in dealing with Korea many of the policies which were imposed on Korea had nothing to do with dealing with the crisis but rather were used by on the one hand the US and on the other hand the Japanese to enforce their preferences in the case of Korea so this is something which of course you can see happening time and time again recently in Asia some of you may know that Imran Khan who was a prime minister who is now in jail he simply tried to take a position of non alignment simply insisted on non alignment not going with the US and not going with China after all both the US and China have been allies for many years but this position of non alignment was made impossible and this was part of the reason part of what happened which caused Pakistan to go into a fairly serious financial crisis which was actually avoidable but it was used to impose a particular policy agenda in Pakistan instead Chiang Mai to my great disappointment the agreements were made in around 2000 and there's really been very little progress since then there's not even the developments towards Latin American style monetary arrangements so it has remained largely at the level of bilateral swaps arrangements and I would have preferred a multilateral swap arrangement but the advantage of having a series of bilateral swap arrangements is that you do not require the approval of every country involved so for example right now as everybody knows China is having very great difficulties particularly with Japan so if you insist on a multilateral thing and any country has effective veto power as the US often has in many issues you cannot get anything done precisely because of this kind of arrangement so it's important therefore to begin to think about arrangements which do not require the approval of particular big countries so in Latin America for example I know you are now gathered in Rio and it's all fine if Lula is president but if you have Bolsonaro or some character like what happens then you cannot have these arrangements being held to ransom being held hostage by such powerful countries so I think what we really need to think about and this is my final point what we really need to think about is moving sometimes in non coordinated fashion at different levels in different ways in different parts of the world pushing for what is possible at different parts of level and pushing also for reforms at the major level but let us not let the perfect become the enemy of the good we need to we are living now in very very difficult times developing countries many Latin American countries that major trading partner now is actually China and there are opportunities now for example Mexico is benefiting a great deal from this by investments coming in from all over the world including China to get into the US market so these are options which are available for Latin American countries and let's face it the world is and will remain for quite some time capitalist so what we really need to think about are capitalist arrangements which are essentially reformed capitalist arrangements which provide more benefits for the mass of the rest of the population but I think it is important not to try to think of a complete systemic reform because we do not have the conditions which we had in 1944 for the system to change from a UK led international monetary system to the US led monetary system or even the conditions which existed in 1971 and let's face it 1971 the change which unilaterally was not in consultation with anybody else in the world so we need to begin to think rather pragmatically about reforms which can work in this context in order for reforms to work and to work without any power whether from the north or from the south and this is why I am not very keen on the so-called BRICS initiatives there is much hope for example on BRICS initiatives such and people talk about BRICS currency and so on so forth it is not to allow the big countries of the south to dominate is of course perhaps better in some ways than the current situation where the north dominates but at the same time it is important for smaller countries to be able to participate in a participatory manner and not to allow the changes which might happen in the countries of the global south to undermine what is built up very carefully to benefit the whole arrangements and this is important for us to think about and the point I want to go back to the earlier point to try to begin to think of reforms which are very consequential but which are done very quietly without attracting too much international attention as Indonesia and the Philippines did both those countries are very conservative countries but they undertook something which was considered to be very unacceptable by the rules in other words the so-called monetary financing of the finance ministries unfortunately those initiatives were only justified in terms of the pandemic but there is absolutely no reason why this cannot be expanded well beyond the pandemic into other much for your attention and I hope this has been of some use to your deliberations thank you so much Jomo vamos pasar en vamos continuar con con a mesa do paso agora a andres chiliboga 15 15 minutos laxos antes que nada encantado de estar aquí muito obrigado por la invitación al grupo de trabajo de claxo particularmente monica brugman que organizado esto de una manera maravillosa armando una constelación de gente para tener esta discusión a la universidad federal de río muchísimas gracias también por este espacio y creo que algunas cosas que nos tendemos a olvidar muchísimas gracias a los jóvenes profesionales estudiantes que están asistiendo aquí pero sobre todo a ellos que están trabajando ahí detrás de un computador en la parte logística que permiten que esto tenga vida muchísimas gracias por su trabajo en feriado dejando obligaciones de lado un aplauso para ustedes muchísimas gracias sabemos lo valioso de ese trabajo que sin ustedes no sería posible no podríamos estar ni aquí ni hablando imagínense con diferentes idiomas y demás muchísimas gracias por la invitación quiero empezar problematizando algo que dijo Homo y que lo he escuchado en algunos espacios que tiene que ver con la nueva arquitectura financiera hay varias mesas que hablan de nueva arquitectura financiera yo pienso que hay que verle a dos niveles uno con lo que yo concuerdo que es un conjunto de propuestas para superar la matriz histórica de dependencia de las economías del sur global respecto al norte global un conjunto de acciones yo me voy a enfocar en una hemos hablado de varias como Andrés dio algunos ejemplos es una colección de acciones pero por otro lado a mí no me parece menor que nosotros defendamos esta noción de nueva arquitectura financiera o de un nuevo orden económico mundial donde se enmarcan este tipo de acciones que permite hacer algunas cosas hay una visión de darle radicalidad a las acciones no cierto no perder de vista que en el reformismo centrándonos un poco en los marcos que nos plantea el norte global con eso es suficiente y ahí nos vamos a quedar porque efectivamente lo que estamos haciéndole es el juego al norte entonces hay una dimensión movilizadora que no tenemos que perder para que podamos pensarnos acciones concretas y radicales que es un poco lo que yo les quiero proponer hoy en materia de 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 estamos hablando de una o específicamente este conjunto de acciones son muy diversas pero una de ellas importantísima son los mecanismos de coordinación entre países deudores en el tema de deuda que es algo de sentido común los chicos que nos acompañan acá algunos tendrán créditos educativos por ejemplo y ustedes conocen de experiencia propia por la historia como a veces cuando los deudores no pueden pagar la deuda lo lógico que tienen que hacer es juntarse y dar la pelea juntos para que haya una reforma para que haya algún tipo de transformación eso en clave del endeudamiento soberano es una acción de sentido común pero además que tiene como barrera una serie de vulnerabilidades al norte global no le interesa que los países deudores se junten y tomen acciones pero este mecanismo de coordinación es efectivamente y debería ser una pieza fundamental de este conjunto de propuestas de una nueva arquitectura financiera de un nuevo orden mundial la deuda es de todas maneras una pieza clave de esta arquitectura eso es innegable a tal punto yo estuve hace unos días en Washington y si ustedes ven el programa en materia de discusión de temas económicos y demás había un esfuerzo importante de los organismos cara al tema de deuda de la discusión pero es inevitable hablar de deuda la deuda siempre regresa a la discusión y las organizaciones de la sociedad civil lo pusieron con mucho énfasis entonces la deuda es una pieza clave de la arquitectura tradicional que además en este punto quiero retomar no sé si estuvieron ustedes ayer ayer hubo una exposición de un querido amigo y colega Fadel Cabuf que hace una caracterización maravillosa de la situación en la que están las economías del sur global él la organiza a través de tres déficits los países tienen déficits en la producción de alimentos los países del sur lo que están haciendo es produciendo para el norte global y dejando de producir alimentos que son vitales y que son coherentes además con el clima con la disponibilidad de agua en los países los países del sur no han podido dar el salto hacia una verdadera transición energética porque lo que permanecen es produciendo energías fósiles incluso con algunas trampas y además están en la parte más baja de la cadena de la industrialización entonces Fadel dice en ese contexto la deuda es un cinto yo estoy de acuerdo un país que no tiene soberanía alimentaria que no tiene mucha deuda es un país que normalmente está muy endeudado es un síntoma como la fiebre pero a la vez hay que tener en cuenta que además de ser síntoma la deuda es parte de esa película más grande y es la herramienta fundamental para sostener esos déficos tiene un rol bien protagónico la deuda y por eso hay que darle una adecuada importancia porque pasa dos cosas con la deuda por un lado ustedes saben resta el espacio fiscal para el gasto de inversión en salud educación infraestructura que es uno de los temas que el grupo claxo nos ha puesto sobre la mesa y además yo pienso que de manera bien importante hay que decirlo los países se quedan sin recursos para financiar acciones claves para paliar los efectos de la crisis climática estos efectos tiene la deuda y es deliberado es por diseño retomando palabras de Fadel nuevamente y asimismo la deuda además de restar espacio fiscal tú tienes como país que servir pagar los intereses pagar el capital de la deuda hay condicionamientos directos piensen ustedes particularmente los créditos del Fondo Monetario Internacional que para que te puedan hacer el desembolso tú tienes que cumplir con una que tienen deudas con el FMI tienen compromisos de precarizar su mercado de trabajo de que a la gente le paguen por horas que es una discusión que se está teniendo en Ecuador eso justamente tiene que ver con mantenerles a los países en la cadena baja de producción materias primas manufactura básica y mano de obra barata todo eso está ligado a la deuda la deuda cumple un rol fundamental ahí y estamos efectivamente en un momento donde el problema de la deuda es enorme se habla mucho de una crisis de agravamiento de crisis de la deuda tenga de todas maneras ustedes en cuenta que la crisis es una condición inherente del capitalismo si ustedes regresan al siglo XIX siempre hay crisis bancarias correlacionadas además con episodios de mayor desregulación financiera etc entonces no es que aquí hay personas que son expertas en deuda más bien quiero rápidamente ir hacia la parte más concreta más propositiva pero que demuestran que la situación es tremendamente preocupante cierto hay trabajos que ustedes pueden revisar por ejemplo hay una publicación que sacó UNTAD el año pasado donde se ven por ejemplo la relación entre la deuda con los recursos que los países destinan a otras inversiones estratégicas Latinoamérica por ejemplo paga actualmente el doble de intereses de deuda de lo que destina a la política de salud África 1.5 veces más y hay unos casos brutales como por ejemplo que se ve en el informe de UNTAD Pakistán le destina 5 veces más de recursos a pagar la deuda que a financiar la salud hablando de la crisis climática que es importante hay una agrupación de países que se conoce como el V20 los países más afectados por los efectos de la crisis climática que este año van a tener un pico de servicio de deuda entonces esta agrupación te dice nosotros vamos a estar en una situación muy complicada este grupo de países que son 68 países los más vulnerables al cambio climático van a tener que pagar 69 mil millones de dólares este año y están en una complicadísima cuando son países que deberían tener margen y tener recursos justamente para paliar los efectos de la crisis climática que otra característica de este agravamiento de la situación es importante resaltar en temas de discusión de nueva arquitectura financiera el norte global plantea esquemas de negociación de cancelación de deuda que han sido un fracaso piensen ustedes por ejemplo en este common framework del G20 que tuvo como gran anuncio el año pasado la reestructuración de 6.300 millones de dólares de Zambia que además es la deuda bilateral dejando a un lado casi el 40% del problema de deuda que tiene Zambia sin resolver además de un mecanismo de negociación un proceso que tomó tres años con el problema de la de urgente estos procesos toman tres años y el framework del G20 tiene una cola de países que no se sabe si van a acceder etc entonces estos mecanismos han fracasado y parte de la gravedad de esta situación de cómo se impone esta herramienta de subordinación a los países del sur global tiene que ver con el hecho de que todos estos mecanismos para endeudar a los países o falsas soluciones para paliar el problema de la deuda se manejan de manera coordinada es decir los países y los actores del norte global donde hay países hay actores privados y hay los bancos multilaterales afincados en Washington es decir es es coordinan sus acciones mientras los países del sur global están solitos les toca negociar uno a uno y no se han logrado juntar ahí quiero ir al punto los países no se han logrado juntar y este es un tema que se ha discutido enormemente hay experiencias históricas interesantes muchas gracias por el aviso en América latina quizá la más emblemática la experiencia de Cartagena de los años 80 que deja algunas lecciones pero esto no es un tema nuevo más bien lo que a nosotros nos corresponde desde la academia desde la sociedad civil y por supuesto desde los gobiernos pensar concretamente cómo aterrizamos esto más allá de teorizar de hacer historiografía al respecto la experiencia de Cartagena es tremendamente valiosa voy a volver rápidamente a ello pero esto es un tema de discusión de larga data en el marco de las Naciones Unidas desde hace 50 años cuando en las Naciones Unidas se empezó a discutir el nuevo orden económico mundial que estamos festejando hay pronunciamientos históricos emblemáticos el de Fidel Castro de 1979 el de Tomás Sancara frente a la Unión Africana en 1987 donde habló efectivamente de un frente unido de países deudores él decía si Burkina Faso aborda el problema de manera individual yo seguramente mañana no voy a estar aquí efectivamente dos meses después como algunos de ustedes deben saber Tomás Sancara el jefe de estado de Burkina Faso fue asesinado luego de hacer este llamado pero hay algunas experiencias un poco más recientes incluso recuerden ustedes por ejemplo que en el 2020 en medio de la pandemia los jefes de estado de Etiopía Senegal y Sudáfrica se juntaron y reclamaron de manera conjunta dijeron necesitamos que nos aplacen la deuda y el G20 en esa ocasión concedió un aplazamiento del servicio de la deuda hay otras discusiones que no han saltado mucho por ejemplo los países del África subsahariana en el 2020 hicieron una discusión que no saltó a la palestra pública se llama la discusión de Kampala donde efectivamente había el discurso de una mayor coordinación hay que generar algunos principios comunes para abordar nuestro problema de deuda pero ellos hablaban directamente de coordinación hay que juntar esfuerzos y luego en África es interesante porque ya hay algunos esfuerzos bien concretos por ejemplo Egipto en el 2023 el año pasado habla de una sustainable debt coalition de nuevo una discusión de varios principios pero donde por ejemplo se discute ya no hay mucha información al respecto la posibilidad de conformación de un club de países deudores la parte técnica y demás la está llevando la UNECA la digamos el equivalente de lo que sería la CEPAL en Latinoamérica el 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 acuerdo de Cartagena no les voy a hacer mucha historia porque me voy a quedar sin tiempo más bien les dejo con la con la inquietud fue una iniciativa que arrancó en el año 34 luego de la crisis de deuda que enfrentaron los países latinoamericanos que generó varias reuniones y la posibilidad de conformar un club rápidamente hubo una reacción de los acreedores en esa época que eran 10 bancos norteamericanos que eran los que tenían la deuda entonces ellos dijeron no estos se van a unir y van a generar una acción colectiva que además va a ir más allá del tema de deuda si se juntan para deuda para qué más se podrán juntar incluso hay unos informes de la CIA que muestran eso en todo caso rápidamente negociaron bilateralmente con países bueno México era el país más endeudado en el año 1982 anunció su default no puedo pagar 8 mil millones de dólares punto y eso disparó la discusión de Cartagena en todo caso rápidamente los bancos se movieron para negociar con México luego negociaron con Venezuela con Dominicana Chile y le dejaron a Perú solo luego le cayó a Perú el plan Baker y digamos se acabó esta iniciativa pero sobre todo hay algunas lecciones que son importantes tener en cuenta para ver cómo traemos a valor presente digamos y hacer esfuerzos concretos para aterrizar este tema en primer lugar que los acreedores se mueven rápido y trabajan juntos ¿no es cierto? las discusiones de Cartagena lo que generaron es que los bancos privados armen unos comités consultivos donde acordaban préstamos sindicados sanciones etcétera ellos se coordinaron y los países más bien se separaron el miedo que tienen los políticos es real ¿no es cierto? pasó en Cartagena en la década de los 80 y actualmente cuando uno le aborda y ya les voy a hablar un poco de las acciones que hemos tomado nosotros digamos rápidamente tienen respuestas y tienen miedos te dicen bueno si hago una iniciativa de este tipo me van a bajar la calificación de riesgo ¿cómo abordamos el tema de la calificación de riesgo? entonces son cosas que cuando llevamos estas propuestas a foros internacionales o a países en concreto tenemos que abordar efectivamente tiene que haber una estrategia de apoyo colectiva digamos hay que empezar a trabajar en ese tipo de ideas tiene que haber una estrategia comprensiva y voy llegando al final de la discusión que les quiero plantear tenemos lecciones aprendidas el tema de los clubes de deudores o coaliciones de deudores es algo que siempre ronda la cabeza de los académicos hay mucho trabajo las organizaciones de la sociedad civil pero hay que aterrizarlo más entonces el proyecto que yo estoy coordinando actualmente es una iniciativa pequeña la empezó de hecho mi tocayo Andrés Daraos y luego asumí yo la coordinación es un proyecto que de momento ha creado una pequeña comunidad epistémica no es cierto hay organizaciones de la sociedad civil unas que no necesariamente trabajan deuda porque nuestra visión de la deuda es más dentro de una de una matriz amplia de desarrollo hay académicos y hay algunos representantes gubernamentales es un espacio que generamos para discutir este tema para empezar a hacer estrategia para pensar cómo podemos destrabar cómo detectamos las vulnerabilidades que aprendimos de Cartagena pero otras más digamos porque de Cartagena sabemos que los banqueros o los acreedores actúan en coordinación pero si logramos superar eso existen posibles boicots y otras vulnerabilidades que pueden sacar imaginemos un escenario extremo donde hay lecciones aprendidas lo que ha vivido Venezuela lo que ha vivido Cuba que pasa digamos si un país o un grupo de países decide hacer una negociación colectiva y la aíslan económicamente entonces tiene que haber concretamente una solidaridad colectiva en el caso de diversos tipos de retaliaciones que es algo que estamos empezando a trabajar tenemos armado una pequeña comunidad esperamos que crezca tuvimos un primer encuentro en noviembre pasado en Quito se llamó el diálogo de Quito de deuda y desarrollo donde discutimos el tema de coaliciones de países deudores posibles retalaciones etcétera les comparto muy brevemente y con esto voy cerrando discusiones que estamos teniendo se debe tener un club una institución yo concuerdo un poco con lo que decía Homo hay que repensar quizá la institucionalidad capaz lo que necesitamos es una plataforma que favorezca este tipo de negociaciones y quizá no necesariamente tengamos que empezar con deuda sino generar una acción colectiva en otros temas por ejemplo a los amigos de los países africanos les interesa muchísimo el tema de minerales críticos que debería interesarnos a nosotros también negociaciones de compras públicas por ejemplo que les muestren a los países que pueden juntarse y tener resultados óptimos para pasar luego a pensar ya en negociaciones de deuda sin necesariamente armar un club entonces hay que hacer un poco de reflexión al respecto otros clubes también quizá no se necesita uno sino varios clubes y una constelación de plataformas de negociación como les decía desde esta lógica más estratégica estamos reflexionando mucho y acá además se conecta con la discusión que se plantea en estas jornadas necesitamos un nuevo espacio ó cómo podemos aprovechar los foros que existen nosotros hemos hecho acercamientos con UNCTAD con el G77 a través de la presidencia de Cuba y ahora la presidencia de Uganda para que este sea un foro donde quizá podamos generar una plataforma un poco más concreta para favorecer este tipo de negociaciones no es un trabajo fácil además estamos hablando de un foro donde se hace mucha discusión política y además no necesariamente tiene una secretaría tiene una presidencia rotativa etcétera y en Latinoamérica creo que hay algunas preguntas que hay que plantear en la naciente en la renaciente UNASUR y en los espacios de trabajo que han salido del consenso de Brasilia sería importante que esto se discuta concretamente trasladar este trabajo que estamos haciendo desde la sociedad civil a las discusiones concretas del consenso de Brasilia por ejemplo y otra cosa y con esto cierro una última idea es que yo veo que en Latinoamérica a diferencia por ejemplo del rol muy importante que tiene en África UNECA CEPAL se ha distanciado de la discusión de deuda no digo que no existe hay un interés importantísimo en la discusión de impuestos pero sería importante que CEPAL tenga un rol protagónico como si lo tuvo en los años 80 en el consenso de Cartagena más allá de que por supuesto sabemos cuál fue la historia les dejo con esas inquietudes con el trabajo que estamos haciendo y más bien presto a que sigamos discutiendo y que ustedes abonen con ideas en clave de integración de qué es lo que podemos hacer para aterrizar un poco más esta propuesta disculpas por los minutos que me habré tomado Juan y muchísimas gracias de nuevo por la invitación Muchas gracias Andrés es muy interesante su presentación a gente terá sin duda tiempo de hacer preguntas y discutir algunas cosas cuando todos tengan presentado para mí es una honra presentar a Alejandro Vanoli a quien voy a dar 15 minutos como todo el mundo y voy a poder olhar de ese lado donde avisan el tiempo ¿está? Este es bueno ¿Tienes el el control? Bueno buenos días a todos voy a hablar en español lo más despacio posible pero con la tensión del tiempo así que por ahí aceleren algún momento bueno muchas gracias a Claxo muchas gracias a la Universidad Federal de Río y especialmente muchas gracias a Mónica Bruchman por la invitación todo el ojio a ella es poco y por supuesto bueno chapó Andrés realmente todo lo del equipo de Mónica que habla de ella y habla de todos ustedes realmente nos sentimos como en casa cuidados acompañados y con una eficiencia realmente este a la altura del evento bueno voy a hablar de del tema de la arquitectura financiera internacional un poco tratando de tomar algunas de las cosas que se dijeron ayer e incluso hoy a la mañana en la presentación del colega del Banco Nacional de Desarrollo ¿sí? un poco para entender esta discusión posible de la arquitectura financiera internacional y regional a la luz de cuáles son los cambios políticos y económicos que se están produciendo básicamente la transición hegemónica básicamente cuáles son las respuestas de política que están tomando los países desarrollados y qué alternativas tanto en el nivel global regional y nacional tenemos que darnos como como respuestas ¿no? ahí está bueno voy a empezar por lo financiero y tratar de ver de qué manera la desconexión que tiene la financiarización de la economía mundial y la globalización propulsada digamos por el avance tecnológico la desregulación generó digamos condiciones de crisis intrínsecas en el sistema económico mundial y que afectan particularmente a los países en desarrollo y particularmente y un poco surgió de las presentaciones que cómo se resuelve estos problemas digamos de desconexión entre la financiarización y la economía real a través a través del endeudamiento a través de la crisis a través de los mecanismos de burbuja y fuga de capitales que conocemos en los centros y sufrimos también en la periferia y esto por supuesto se agrava y me parece que recordar lo que son las transiciones hegemónicas particularmente por ejemplo entre Inglaterra y Estados Unidos digamos en los años 20 y 30 siempre es a través de la guerra a través de situaciones que son críticas nuestras transiciones nunca suelen ser suaves ni amables yo hablaba del aumento del endeudamiento un poco es bastante claro me parece ver la perspectiva histórica en términos de lo que ha pasado en los últimos 70 años este patrón estructural del endeudamiento que a su vez se corresponde con un brutal crecimiento de los activos financieros a nivel mundial en 1980 por cada dólar de activo financiero había un dólar de PBI mundial esa relación no sé si puedo apuntar pero digamos la barra más alta probablemente no se vea en 2007 esta relación es de 14 veces entonces esto es un patrón digamos y a pesar de la crisis financiera de 2008 2009 esto no ha cambiado y por algunos datos que vamos a ver en adelante vamos a ver que un poco como se expresa y como tiene que ver y voy de nuevo a los patrones de la economía global esta financiarización y la crisis lo que genera es una concentración del sistema y probablemente no se vea del todo bien pero lo que hay en el gráfico izquierdo es que a partir y con posterior de la pandemia la concentración las ventas digamos en el mundo como un todo si tomando las cuatro empresas más importantes de cada país representa cada vez más de valorización mundial si y como también hay cambios en los patrones de financiamiento no en términos de y digamos lo que puede pasar en perspectiva también a partir de la evolución y como se resuelva este conflicto económico y su correspondencia en la economía en términos de que el financiamiento neto que están recibiendo los países en desarrollo los países emergentes tanto de carácter concesional como de mercado está cayendo dramáticamente y esto obviamente puede complicar los equilibrios económicos financieros y la actividad real en nuestros países bueno globalización asimétrica y básicamente lo que hay en este en este cuadro si tiene que ver con ver como salvo en las finanzas si que es el cuadrito de color gris básicamente vemos un estancamiento si en lo que tiene que ver con la globalización comercial con lo que tiene que ver con este también los movimientos de bienes servicios y personas esto se vio ayer o sea no voy a abundar mucho en esto aunque vamos a retomar un poco las conclusiones para poder llegar y ir al punto si el gráfico de la izquierda marca también en perspectiva histórica no bueno la caída la zona roja en Bretton Woods después la globalización de los años 90 y como llega al 2008 y se ve claramente el estancamiento claramente estamos ante un cambio de época a nivel global que vamos a ver en algún detalle adelante por favor podemos pasar por favor bueno vamos entonces a caracterizar entonces esta transición hegemónica estos son datos bien interesantes que están tomados de un think tank australiano que refleja tomando distintos indicadores que tienen que ver básicamente con el acceso a minerales críticos a el desarrollo de tecnologías claves básicamente la producción de chips internet de las cosas 5G 6G como en 37 ítems críticos china lidera digamos el desarrollo de la economía mundial mientras que solo 7 todavía Estados Unidos mantiene la hegemonía pasamos por favor si bueno de alguna forma y para verlo más gráfico básicamente porque de alguna forma vemos en estos últimos tiempos está retroceso por ahí de la agenda de cambio climático y la vuelta digamos al predominio las energías convencionales básicamente también porque China particularmente tiene en un conjunto de tecnologías limpias una ventaja digamos claramente hegemónica respecto a Estados Unidos y Occidente pasamos por favor bueno entonces aquí si retomamos un poco y caracterizado digamos este fenómeno de transición hegemónica que estamos viviendo uno podría plantear digamos la discusión en dos niveles uno es algunas cuestiones de carácter técnico algunas que se han mencionado y que voy a pasar rápidamente y quiero centrarme un poco retomando los desafíos que Andrés había planteado las cuestiones más políticas o el porqué o cuáles son los factores de statu quo porque si aún desde el mainstream de la economía se sabe perfectamente desde hace más de 20 años cuáles son los problemas que generan la crisis económica y particularmente las crisis financieras prácticamente no hay reformas de fondo ¿sí? entonces claramente acá podemos atender a temas macroeconómicos a temas del diseño digamos del funcionamiento de los organismos multilaterales ¿sí? y algunos temas de funcionamiento de los mercados de capitales que intrínsecamente generan desequilibrios que siempre como sabemos se resuelven con este endeudamiento público con emisión monetaria que claramente no es criticada digamos por la ortodoxia o por los sectores más privilegiados de nuestros países cuando tiene que ser usada para resolver las cuestiones particularmente en el sistema financiero bancario y no bancario que generan estas crisis por favor si bueno claramente en el tema de los desequilibrios globales está todo inventado ya prácticamente Keynes había planteado en 1940 cómo se puede generar un sistema equilibrado donde se resuelvan los desequilibrios macroeconómicos y donde haya alguna moneda donde no haya un país que tenga el control del señoreaje como es el dólar y todavía esto se sigue discutiendo pero claramente acá nuevamente hay una cuestión de poder avancemos por favor y hay algo muy importante volviendo al tema anterior por ejemplo ustedes deben saber que por ejemplo el Fondo Monetario Internacional dice sus estatutos que el Fondo Monetario tiene su sede en el país que tiene el mayor porcentaje del capital del organismo y el rebalanceo de las cuotas que debía haberse hecho 15 años atrás en función de la evolución del producto mundial estaría marcando digamos un crecimiento en la cuota y el poder de voto del Fondo Monetario Internacional que desafiaría el 16% que tienen los Estados Unidos las proyecciones económicas aún desde occidente marcan que para el año 2034 dentro de 10 años China va a superar el PBI de los Estados Unidos entonces este es uno de los puntos o sea porque es imposible digamos que se genere desde el sistema y de esta lucha económica una reforma en cuanto a la composición accionaria la democratización del Fondo Monetario Internacional el cambio de políticas de condicionalidades etcétera etcétera bueno el tema de toda esta opacidad mundial de los países o centros offshore que no solamente son islas del Caribe o asiáticas y donde se recicla todo este capital financiero en gran parte proveniente del dinero negro del delito de la evasión impositiva y que complica tanto a países desarrollados como en desarrollo bueno esto tiene que ver que Estados Unidos tiene sus offshore dentro de Estados Unidos si por supuesto Inglaterra y también China tiene sus offshore entonces es bastante difícil si que cuando entran en juego los negocios de las elites de estos países y el poder financiero económico global esto este se pueda reformar y claramente esta pérdida de recaudación que tienen nuestros países claramente quita margen de maniobra para hacer políticas económicas conspira contra la desigualdad porque ciertamente quienes tienen poder económico tienen el ejército de abogados de contadores para maniobrar a través de precios de transferencia y digamos evasión de recursos fiscales y de divisas que conspiran contra nuestros países si esto tiene un impacto si a esto le sumamos la caída en las tasas de tributación de los impuestos directos que han ocurrido en estos últimos 30 años este digamos una gran concentración injusticia de hecho pueden ver ahí en la pirámide también que prácticamente solamente una muy pequeña parte de la población el 1% de quienes tienen el mayor patrimonio mundial concentra el 50% de la riqueza mundial y viceversa el 50% más pobre tiene el 1% de la renta del PBI mundial pasamos por favor la matrix bueno sigo para no perder tiempo entonces bueno de esta manera también uno podría ver que si uno repasa cada ítem por ejemplo la autorregulación de los mercados financieros el tema por ejemplo que sigue vigente quienes miden el riesgo a nivel global adelante por favor las agencias calificadoras de riesgo ustedes saben que prácticamente el 97% de los productos estructurados y complejos que se desplomaron en 2007 tenían calificación triple A de Moody's y de Standard & Poor's bueno claramente se ha privatizado la medición de riesgo a nivel internacional y lo más grave es que los bancos centrales han tolerado a través de las normas de Basilea 2 y de Basilea 3 de introducir como forma de medición de riesgo las calificadoras de riesgo y esto es algo que sigue vigente bueno esto ya lo vimos lo de organismos si pasas adelante bueno hablaba de las normas de Basilea anteriormente voy pasando rápido porque cuánto me queda bueno dos minutos avanza por favor los temas de autorregulación que ya los vimos si avanza por favor si voy a la acá y me quiero quedar acá acá todos en el auditorio y con esto voy a ir terminando porque quiero ir al punto en la línea Andrés todos somos grandes y no creemos en los Reyes Magos entonces ¿por qué no se reforma la arquitectura financiera internacional? ¿sí? ¿quiénes son los que financian las campañas presidenciales? y vamos a algo actual ahora porque esto puede ser vean esto y tomo solo Estados Unidos pero podría tomar también Europa o Japón vean ustedes quienes son los secretarios del tesoro los presidentes de la Reserva Federal y de los principales organismos de regulación todos han provenido en el gobierno de Clinton Bush Obama pasemos el slide que sigue Trump y Biden todos provienen van y vienen en esta suerte de puerta giratoria ¿sí? que algunos han llamado en determinar parafraseando el viejo concepto de complejo militar industrial ¿sí? complejo de tesoro Wall Street que tiene que ver con el hecho de que tienen que en cada uno de los países tomar las medidas necesarias para reformar la arquitectura del sistema financiero internacional son parte de los intereses privados y del sistema financiero que obviamente no quieren esta reforma de hecho Trump que había hecho campaña también con la reforma financiera digamos y de implementación de la reforma de la ley Dodd-Frank ¿sí? prácticamente es una reforma que el espíritu de la reglamentación licuó completamente el espíritu de la ley entonces y avanzamos y termino con esto porque ya se me ha acabado el tiempo ¿sí? qué están haciendo los países desarrollados y esto esto es muy interesante lo puso la tapa hoy el colega del Banco Nacional de Desarrollo ¿sí? cuando a nuestros países nos dicen que tenemos que ajustar la economía que tenemos que privatizar que tenemos que reformar el Estado que tenemos que generar liberalización comercial y financiera que vemos ¿sí? que vuelve la política industrial que el mundo en los últimos 10 años ha multiplicado los subsidios por 7 que han aumentado las políticas proteccionistas que los países han incrementado los subsidios de tasa de interés y fiscales para reforzar sus economías entonces claramente vemos una gran hipocresía y un gran divorcio entre lo que los países desarrollados hacen y la agenda que nos quieren imponer y que lamentablemente yo vengo de Argentina somos lamentablemente el paroxismo de ir para el otro lado de donde va el mundo en esta idea de destruir al Estado desarticular las políticas productivas entonces avanzamos si bueno 15 años esto que decía multiplicación por 7 de los subsidios una más si entonces claramente bueno cuál es nuestra agenda por supuesto que como yo decía tres niveles seguir con la utopía de bregar sabiendo digamos básicamente el porqué es muy difícil cambiar el estatus quo a nivel global hasta que por ahí la disputa hegemónica se resuelva y cambian las condiciones materiales mundiales en segundo nivel la reforma de la arquitectura financiera regional y que la verdad en la etapa de oro de la primera década de este siglo a nivel regional hemos avanzado muy poco y creo que los principales países de la región Brasil y Argentina somos somos los mayores responsables de que no hayamos podido avanzar en tener nuestra propia institucionalidad nuestro propio fondo monetario potenciado latinoamericano nuestro banco del sur nuestra unidad de cuenta nuestros mecanismos de financiamiento o sea prácticamente Asia que 20 años atrás estaba muy retrasado en integración en términos latinoamerica ha sobrepasado esta inercia regional y por último y no lo voy a desarrollar porque se ha decidido el tiempo tiene que ver con repensar nuestras propias políticas nacionales a la luz de los resultados de estos últimos años y particularmente teniendo en cuenta como desde los propios países desarrollados está cambiando este paradigma y que es absolutamente necesario recuperar todas las capacidades políticas y de gestión para tener una agenda pública hacia el desarrollo que requiere de una articulación potente del Estado del sector privado y volvier actualizados adecuados a los tiempos haciendo autocrítica de que a veces no supimos usar de la mejor manera los instrumentos estos viejos paradigmas que en realidad son más nuevos que los viejos viejos paradigmas del neoliberalismo que son los que nos han llevado a la crisis muchas gracias Muchas gracias Alejandro estamos ya con no mucho tiempo entonces voy a dar la palabra para Carlos Aguiar de Medeiros 15 minutos gracias muy gracias es una honra estar aquí creo que es importante por dos razones de una reunión tan significativa como organizada aquí por la Mónica Buchmann y también por estar en la UFRJ en mi casa de formación que estos prédios yo no conocía y yo creo muy interesante poder compartir una discusión que yo quiero hacer un diálogo con diversos temas del propio Congreso en sí porque el título de nuestro panel es la nueva arquitectura financiera global regional y infraestructura para el desarrollo el tema de infraestructura para mí es absolutamente essencial voy a poco cualificar pero yo gustaría hasta de empezar haciendo una provocación aquí en el Congreso en primer lugar la idea sobre una nueva arquitectura financiera global no hay presentemente no hay una nueva arquitectura financiera global existen conversas y falas pero no hay es la misma la vela primera cosa la segunda es que lo que está en curso en América Latino me parece más ser un retorno al clásico padrón histórico del siglo XIX assentado en un modelo primario exportador financiado externamente articulado ahora para nuevas áreas mas que no mudan o fato básico de un primario de un renovado primario exportador como modelo de desenvolvimento y ordenador de una infraestructura articulada essencialmente através de corredores de exportación este digamos é um padrón histórico que me parece extremamente significativo hoy hoy comenzaría entonces con esta discusión central sobre infraestructura y desenvolvimiento económico yo diría que la importancia de infraestructura física digamos entendida ella hoy hay una cierta digamos una perspectiva muy vaga y frasca sobre infraestructura pero yo diría digamos un medio compartilado para múltiples fines como indutor central del desenvolvimiento y creo que hoy se tornó digamos más aún porque estamos en medio a un proceso de una gran difusión de una revolución tecnológica y que portanto ella assume una importancia absolutamente central do punto de vista de las inovaciones también pero el punto aquí es que el efecto sobre la productividad sistémica de las economías estableciendo todos los mecanismos gerales de articulación de los países de las regiaciones y de la economía mundial esto se confunde con el propio desenvolvimiento económico afinal de contas lo que es el desenvolvimiento económico como se mede el desenvolvimiento económico en gran parte aparece como a disponibilidad de disposición del stock de capital social per cápita o sea la infraestructura en que la población tiene acceso a una infraestructura de calidad entonces yo diría que los países que se proyectaron que se desarrollaron essencialmente ellos mantiveran niveles elevados de investimiento en infraestructura entonces eso es un básico que me parece absolutamente central yo diría que a idea de que com a difusión da revolución tecnológica centrada na digitalización das atividades afirma os chineses estão se referindo ao que eles chamam de uma nova infraestructura e mais ou menos entendido como sistema 5G como centro de dados como internet industrial como a energia renovável a transmissão eléctrica de alta voltagem novas cidades infraestructura urbana isso compõe um conjunto de atividades que essencialmente constitui digamos qual é a direção qual é a estratégia do desenvolvimento econômico ela é dada pela expansão e a provisão dessa infraestructura onde isso está muito claro hoje nos Estados Unidos por exemplo com o chamado Investment and Jobs Act 2021 alocou uma proporção inédita de recursos para investimento em infraestructura essa digamos circunstância me parece ser absolutamente central recentemente a Mariana Mazzucato vem destacando a importância da infraestructura pública digital como uma das dimensões também essenciais para o desenvolvimento econômico eu tenho um certo descontrole aqui mas tudo bem eu já chego lá mas eu diria que os conflitos geopolíticos atuais eles têm ampliado a importância das relações interregionais e por outro lado têm também chamado atenção para a necessidade da construção de infraestructuras voltadas à integração das economias é claro que isso aí tem a ver com a ascensão da China e tem a ver com a rivalidade crescente com os Estados Unidos mas um dos elementos mais importantes aqui tem a ver com digamos é claramente o cinturão e rota da China quer dizer a rota da seda chinesa como um dos elementos importantes de construção de uma infraestrutura sentada na integração regional essa digamos poderia dizer que a América Latina hoje se destaca entre outros aspectos por um grande déficit em infraestrutura e esse déficit também se caracteriza por uma baixíssima integração regional há estudos recentes por exemplo sobre o ranking mundial de desenvolvimento de infraestrutura usando aí a ideia de transporte energia comunicação logística saneamento e eficiência dessa infraestrutura e são dados estudos com dados muito detalhados organizados pelo Banco Mundial e do CDE e mostram como que América Latina como um todo elas se colocam numa posição de média baixa e às vezes muito baixa na maior parte da infraestrutura e isso distingue não apenas economias de muito baixa renda como a Bolívia mas também a economia brasileira eu acho que todos os brasileiros aqui talvez saibam que um dos elementos que mais explica entre os aspectos a própria ideia da desindustrialização que se fala é o baixo investimento em infraestrutura historicamente falando nós o período digamos em que o Brasil se industrializou a gente investia quase como 4% do PIB em infraestrutura e atualmente nem com o PAC o esforço do PAC que foi falado aqui pelo Gabriel de manhã a gente vai conseguir chegar nem perto da metade disto creio que essa questão coloca o grande desafio quer dizer qual é o grande desafio da América Latina hoje eu acho que um desafio central para cada país e para o conjunto da região é elevar os seus níveis de investimento de infraestrutura se quiser fazer qualquer outra coisa é necessário elevar significativamente esses níveis e aí entra a questão do financiamento agora como é que é o financiamento dadas as suas características centrais quer dizer um elevado investimento fixo espacialmente localizado e de longo prazo o seu financiamento é estratégico se a gente olhar a experiência histórica do pós-guerra desde Bretton Woods sistema ancorado no dólar nas suas instituições multilaterais o que nós percebemos os países que se industrializaram de fato buscaram financiá-los principalmente através de recursos fiscais bancos públicos investimento de empresas estatais e indução dos investimentos privados através de formas tipo a chamada SPPP parceria público-privada o banco mundial criado digamos com a função de ser um órgão internacional financiador de infraestrutura teve um papel muito limitado nas experiências exitosas de industrialização e politicamente condicionado olha só hoje se para ter uma ideia o China Development Bank é bem maior que o banco mundial a predominância central também recorrendo aqui uma publicação do banco mundial o banco mundial fez recentemente um exame de quem financia infraestrutura no mundo entre países em desenvolvimento qual é a conclusão 83% dos investimentos em infraestrutura nos países em desenvolvimento foram realizados pelo setor público e por empresas estatais e esse predomínio ocorreu tanto em número de projetos quanto no volume de recursos isso não não é o que eu desejo eu estou constatando o que se passou historicamente o financiamento dos investimentos das empresas estatais ocorreu fundamentalmente através de bancos públicos e a participação no setor privado foi menor entretanto bom e isso foi predominante na Ásia uma região entretanto a participação de investimento privado é maior qual a região oeste América Latina e por que América Latina porque na América Latina não se investe há muito tempo em infraestrutura e portanto a participação no setor privado sobretudo em atividades que cresceram muito como comunicações etc etc foi então agora deixe alguns pequenos comentários eu falaria apenas uma parte do que eu pensei mas tudo bem depois em conversas a gente pode adversificar um pouco mais mas eu diria que há uma uma discussão sobre a mudança no sistema financeiro internacional e é claro que houve algumas introduções muito importantes associadas à expansão chinesa inclusive como reação à utilização do dólar quer dizer como arma pelos Estados Unidos nos episódios recentes tanto no Irã quanto na Rússia mas eu me refiro que como novidades interessantes a criação ou expansão de grandes bancos públicos na China e evidentemente não deixa de ser importante numa formação como no bloco dos BRICS e agora ampliado a existência de um banco em desenvolvimento então isso é um elemento importante mas já o argumento que isso não é uma nova arquitetura alternativa apenas é uma coisa que se complementa em partes em segmentos do sistema financeiro internacional como da mesma forma diversas inovações nas relações bilaterais por exemplo a tentativa de eliminar ou na prática eliminando o dólar como posição intermediária em determinadas operações China Rússia etc ou mesmo até na denominação do petróleo e também embora eu esteja aqui salientado como é pequenininho porém importante a formação do China Interbank Payment System mas isto não é alternativa ao sistema ocidental centrado no Suíde então eu diria o seguinte o sistema financeiro internacional segue sendo um sistema em dólar as inovações elas não rompem com o fato de que em primeiro lugar as instituições financeiras chinesas elas adotam práticas e critérios em relação aos devedores em linha e em discussão com o próprio Fundo Monetário Internacional quer dizer num certo sentido a gente pode dizer que as instituições que há uma convergência institucional mesmo que os bancos sejam estatais e bancos públicos mas eles adoram práticas e lançam debêntures e comercializam nas formas tradicionais dos bancos comerciais também e obtém também estimativa de rating por parte dos organismos internacionais que avaliam digamos a rentabilidade dos bancos portanto não é um sistema alternativo é um sistema que se complementa e se adapta e que se conforma o yuan segue sendo uma moeda não conversível e o dólar como já se disse aqui é a principal moeda de liquidação de quase todos os pagamentos e recebimentos internacionais e por isto serve como moeda reserva internacional e denominando as reservas portanto essa é a realidade não é que eu goste eu estou dizendo o que me parece ser o a última observação que depois deixo para conclusões por falta de tempo a ideia de que historicamente a incapacidade de se financiar na própria moeda uma característica das economias integradas na economia mundial sem contar com dinheiro conversível no sistema financeiro internacional constitui talvez a dimensão mais eloquente da hierarquia internacional entre países a utilização massiva de financiamento internacional e de investimento estrangeiro em projetos e infraestrutura ocorrendo ocorreram nos muitos países periféricos nos grandes ciclos de endividamento dos 70 dos anos 90 e a partir de 2008 foram acompanhados classicamente por crises cambiais e financeiras estamos vivendo hoje uma circunstância como esta e estes processos ou digamos e essa circunstância segue sendo a circunstância que se articula e que muitos dos países periféricos e na América Latina esperam que através de novas supostas instituições ou novas políticas estes financiamentos possam vir agora ocorrer em maior escala no financiamento da sua infraestrutura e por que pela suposição de que nós não temos recursos para investir que não seja através do financiamento internacional para investimentos a longo prazo essa concepção que eu diria é uma concepção que particularmente predomina num país que possui condições macroeconômicas razoavelmente autônomas para encetar um ciclo de investimento centrado na sua infraestrutura e com rebatimento regional que este país é o Brasil está comprometido do ponto de vista da sua política macroeconômica com a ideia de que não há recursos para isto e portanto só a emissão de títulos debêntures com correção cambial ou atração de investimento mesmo como discutido aqui no fundo do clima seria então uma alternativa à construção dessa infraestrutura acho que digamos é uma aposta clássica do século XIX como também é uma aposta clássica do século XIX a ideia de que o desenho da infraestrutura deve ser um desenho ou é um desenho essencialmente voltado para a construção de rotas visando as exportações então estas conexões é que a meu ver eu não gostaria de passar uma mensagem pessimista mas eu gostaria de passar uma mensagem realista sobre o que está em curso e a menos que digamos discussões aprofundem aqui como esta em direção a uma outra estratégia a uma uma nova uma nova política de desenvolvimento racional regional muito obrigado para vocês muito obrigado Carlos a gente não está muito bem de tempo então vou passar a palavra para consola humana os 15 minutos de todo mundo depois a gente fala bom um saludo para todos e todas asistentes ponentes neste evento um agradecimento por por a inclusão neste panel especialmente um reconhecimento a todo o pessoal que trabalhou para que isto salga exitosamente e bom vou fazer a minha apresentação eu me centrado digamos em o análise de o que implica para a região andina todos estes fenômenos globales minha ponência se denomina desafios globales e a nova agenda de integração andina e começamos por señalar isto começamos por señalar isto o contexto que poderíamos poner de maneira mais precisa é o contexto da terceira década do siglo XXI é dizer depois da pandemia não é que os problemas comiencen aqui mas se agudizam as contradicções que veniam expressão de tempo atrás a crise generada por o neoliberalismo a crise económica social as migraciones e tudo o demas e um rasgo clave desta situação é o auge da extrema derecha tampouco aparece de pronto a extrema derecha mas encontramos que se organiza coordina actividades de hecho para américa latina miami andres no solamente el centro financiero sino también el centro el miami y la florida en general el centro de organización de esta extrema derecha está más coordinada el golpe de bolivia fue quizás el primer indicio claro de como se movieron por toda la región el ataque andres cuando era candidato también se movió desde colombia desde las élites neoliberales las élites más reaccionarias que además tienen un componente adicional en algunas regiones en la región andina por supuesto en colombia en méxico que es además de ser de extrema derecha son mafiosas si hablamos del económico y de lo que defienden y del clasismo el racismo la estructura patriarcal y todo eso pero además son mafiosas es decir matan a sus enemigos hacen atentados es decir ponen en peligro cualquier posibilidad de cambio eso lo digo a partir de digamos un poco mi cercanía con el gobierno actual en colombia se expresan de múltiples maneras entonces es una crisis multidimensional claramente que tiene como puntos claves del 2008 por supuesto lo que representó la crisis financiera la crisis económica y sobre todo las medidas que se tomaron para hacerle frente en la reunión del G20 en Toronto quedó como claramente establecido que lo que tocaba hacer era más ajuste fiscal más neoliberalismo más reformas en contra del estado de bienestar y esto se vino viendo cuando llegó la pandemia claramente pues se venía anunciando ya una crisis económica entonces la pandemia no fue la crisis económica la pandemia complicó una crisis económica que ya que ya venía en curso después de la pandemia se empieza a hablar bueno en medio de la pandemia el Papa habla de un mundo mejor algunos dirigentes el mundo donde prime la solidaridad y todo eso y viene el desenfreno de todos estos sectores económicos que manejan el mundo para imponer sus medidas eso fue supremamente claro y eso nos pasó eso pasó hace tres cuatro años de manera muy clara Adam Tuss historiador inglés plantea o introdujo un término que es el término de la policrisis que empezó a discutirse en el Foro Económico Mundial y de alguna manera se basa en lo que en una el término lo había utilizado Edgar Morán una década dos tres décadas antes es un concepto que pretende de alguna manera mostrar que no son múltiples crisis solamente sino que cada una incide de una manera muy clara en la otra si uno mira la migración está estrechamente ligada al cambio climático la guerra está estrechamente ligada a la generación o a la agudización de la inseguridad alimentaria en el mundo entero a la subida de los de los costos del capital y todo lo demás entonces yo lo que quiero hacer es de alguna manera pues centrarme en ese marco pero también la segunda parte mostrar cómo inciden de manera clara en los países de la región entonces pues ya se venía a venir la deuda como les señalaba ya se venía a venir la crisis económica y pues esto tiene una incidencia muy grave el análisis el excelente análisis de Andrés Chiriboga ahora como que me exime además me enseña muchísimo de entender ese impacto de la deuda porque es que la deuda hay que medirla por supuesto en lo que representa para los países en términos económicos monetarios pero hay que tener en cuenta algo que Oscar Ugarteche llamaba hace ya un par de décadas la condicionalidad cruzada esa condicionalidad se ha incrementado de manera clara entonces el país que no se somete a la deuda y a las condiciones de la deuda inmediatamente inmediatamente pasa a ser pasa a ser sancionado por los organismos financieros internados por las agencias calificadoras de riesgo le niegan todo y bueno ahí está todo el andamiaje que eso se ha sofisticado mucho con el desarrollo de la tecnología el Fondo Monetario Internacional no está forrera en los países está en los países pero en el caso de Colombia ahí está el funcionario mirando diciendo qué hacer qué no hacer en caso de cómo no romper la llamada regla fiscal es decir y esto constriñe no solamente las prioridades de los países sino las prioridades de inversión económica y social sino también la atención por supuesto de la crisis climática y todo lo demás dice la ONU en un informe del 2022 que la deuda pública ascendió a 92 billones de dólares de los cuales los países en desarrollo responden por el 30% entre los países desarrollados Estados Unidos responde también por una alta cuota pero digamos esto ha aumentado considerablemente en los últimos años en 2011 solamente había 22 países altamente endeudados en el 2022 eran 59 países entonces esto es una restricción supremamente importante el segundo reto es por supuesto la crisis ambiental no emerge de pronto ya digamos desde comienzos del siglo se toma o es mucho antes pero se toma conciencia ya internacional de lo que implica antes de la pandemia precisamente en el 2019 como un signo muy premonitorio se estaba incendiando el Amazonas duró incendiándose por mucho tiempo y se estaba incendiando también Australia uno de los continentes de mayores reservas a todo nivel y después vendría la pandemia entonces es un tema que sigue siendo ignorado en general por los gobiernos sobre todo los que más destruyen los que más contaminan la naturaleza los que más inciden en la crisis climática se oyen los informes de los expertos pero poca atención se le pone se hace un seguimiento con las COP y muy poco pasa realmente los cambios en la geopolítica no me voy a meter en eso porque ya parece que se me está acabando el tiempo y cómo hacer eso bueno el tema de la crisis generada en los cambios en la geopolítica pues es clarísimo también se ha desarrollado ya bastante aquí el ascenso de los BRICS el ascenso de China la desventaja de Estados Unidos en todo esto la guerra como salida de la crisis Isabel Esteves nos decía ayer la reactivación industrial está en la mano va de la mano del complejo industrial militar está en el corazón de ese complejo industrial militar y pues es clarísimo Estados Unidos y su complejo industrial militar necesitan esto primero pasa la crisis económica la guerra es la salida para la crisis y eso lo explica Ana Esther le explicaba ayer cómo el territorio de Gaza es fundamental para expandir la salida o para buscar la control de la salida al Mediterráneo bueno brevemente entramos en lo que iba a ser digamos el eje de mi análisis es el tema de qué pasa en la región andina concretamente hay un libro que se llama Latinoamérica piensa que lo publicó hace un par de años unos años Nicolás Trota una entrevista a participantes de los gobiernos de izquierda la primera ola de gobiernos de izquierda en la región y pues hay como un consenso en que el tema de la integración fue la gran falla por lo menos una de las fallas grandes la integración real cómo concretar los procesos de integración en la región que tiene que ver con todo lo que se ha dicho aquí con el tema de infraestructura el tema de comunicación conectividad el presidente bueno esto se da en medio de la emergencia de lo que se ha llamado la segunda ola de gobiernos alternativos de izquierda en la región por supuesto Arce AMLO en Xomar en Honduras Boric Petro Lula los pongo en orden de que llegaron al poder o recuperaron el poder y me parece muy importante en esto tener en cuenta que estos gobiernos tienen una oportunidad muy grande de hacer no estoy de acuerdo con esos calificativos que a veces se hacen de la izquierda light la segunda izquierda light la segunda ola de gobiernos rosa porque es que desconocen que el contexto es mucho más complejo difícil y complejo que la primera ola de gobiernos pero bueno me puedo meter en eso algunos de los retos importantes que los planteó Petro en la cumbre andina realizada hace casi dos años el tema de la protección del Amazonas en eso se ha estado trabajando y la descarbonización de la economía de los países se ha trabajado muy de la mano con el presidente Lula el tema de la planeación multilateral como Estado recuperar todo eso en la en la burocratizada comisión andina la burocratizada acá el tema de la reindustrialización búsqueda de créditos solucionar el tema de la deuda renegociarlo conjuntamente y la nueva política antidrogas que es estratégica para eso se hizo una cumbre en Medellín a la cual asistió AMLO y se trazaron las bases que tienen que ver con pasar de la vieja política de 50 años absolutamente centrada en proteger a los campesinos a los productores a los más bajos de la cadena perdón en proteger no en atacar en fumigar y dejar que fluyan los grandes los grandes negocios esto es muy complicado porque esto implica también el cambio implica tierra para los campesinos implica créditos para los campesinos implica el manejo de las finanzas públicas la inversión pública privilegiar y eso en un país como Colombia absolutamente construido como muchos de América Latina dentro de una lógica a favor del sector privado afianzada pues con la época neoliberal pues es muy complejo y muy difícil pero se está avanzando se está promocionando y bueno otro tema clave y con esto termino es el tema de las relaciones con Venezuela yo en el grupo venía hablando siempre la compleja relación entre Colombia y Venezuela sobre todo en la época de Trump esto con Petro pues tuvo un alivio enorme se restablecen las relaciones Colombia necesita Venezuela para negociar la paz con los grupos insurgentes que todavía quedan Venezuela necesita abrirle el camino perdón Colombia Venezuela necesita que Colombia le ayude a abrir el camino frente a Estados Unidos como efectivamente lo ha venido haciendo y es una situación muy importante no solamente para la región es decir no es un problema de la digamos esta frontera es la más importante de Suramérica y la segunda después de la de México Estados Unidos por su tamaño por su complejidad por su conflictividad es una es la forma de abordar el tema del conflicto armado en Colombia pero también de la guerra regional en la región entonces son muchos los temas son muchas las perspectivas las posibilidades de esa integración creo que bueno por supuesto Lula no es la región andina pero está en medio de uno de los temas más complejos que es el Amazonas la protección del Amazonas la inversión en el Amazonas todos los países andinos están en torno al Amazonas están implicados ahí y ese rol de Brasil en coordinación por supuesto con Gustavo Petro que ha tenido un liderazgo internacional importante puede sentar las bases para esa las perspectivas de esa integración regional dentro para abordar estos retos que se plantean para la región desde América Latina desde Suramérica y desde la región andina bueno muchas gracias hola muy gracias consuelo es un panel muy sugerente hay muchas cuestiones interesantes que han surgido PIXI do Sul nueva arquitectura financiera la dívida con su dimensión geopolítica los problemas de financiamiento del desenvolvimiento la globalización asimétrica los problemas con la medida del riesgo el déficit de infraestructuras los problemas que tienen el financiamiento de infraestructuras y la vinculación con la dívida que estaba hablando ahora infelizmente no va a dar para tener preguntas ni intervenciones el almuerzo está está perto porém yo pienso que pensem con cariño en las cuestiones que surgieron aquí porque son la base que explica muchas de las relaciones de las tensión de las dinámicas geopolíticas contemporáneas en América Latina y en los Caribe muchas gracias para todo el mundo voy a dar la palabra para Ana Luisa antes de concluir y vamos a almuerzo muchas gracias muchas gracias Juan por fin agradezco más una vez a presencia de todos aquí de todos los panelistas todos los presentes tuvimos una mesa muy importante creo que comprendemos todo y fue muy importante para nuestro entendimiento y información algunos avisos antes de liberarmos ustedes para el almuerzo yo gustaría de reforzar que es proibido el consumo de alimento dentro del salón entonces yo peço que los copos de café todos sejam tomados en la sala del coffee break esto informado agradezco más una vez la participación de todos y espero ustedes a las 2 horas para segunda mesa del día muchas gracias 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 Obrigado.